Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Saulo Turu Takami, sou professor de Geografia do Estratégias Vestibulares. Para quem não me conhece, também é Saulo, para quem conhece também é Saulo, isso não muda nada. Hoje nós vamos falar em relação ao ingresso na Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, assim chamada UNESP. Universidade que foi fundada em 1976, possui diversos campos espalhados tanto pelo interior do estado de São Paulo, bem como na Baixada Santista com o campus e também na capital paulista. No caso, quando a gente pensa em relação à UNESP, é um vestibular muito procurado, não só no estado de São Paulo, mas também no Brasil, uma vez que depois da FUVEST acaba sendo o vestibular que tem um número maior de inscritos em si. Então, antes de a gente começar a tratar propriamente, não só pensando na UNESP, mas também na banca, que é responsável pelo vestibular da UNESP, assim chamado a UNESP, eu gostaria aqui de apresentar os meus colegas de bancada para vocês. Então, começando primeiramente, Let's First, com a Carol. Carol, poderia se apresentar, por gentileza? Claro, é, por ordem alfabética, vai. Olá, pessoal, muito boa noite, gente. Obrigada por estarem nos acompanhando. Eu sou a professora Carol Negrim, professora de Biologia aqui do Estratégia Vestibulares e responsável aí por preparar o material de Biologia para a UNESP e para a FUVEST em geral também, né? Eu sou formada pela UNESP de São José do Rio Preto em Biologia, em Ciências Biológicas e tenho mestrado e doutorado em Biologia Celular e Estrutural pela Unicamp. Então, estou aí no meio acadêmico, no meio da Biologia já há muito tempo e muito interessada em compartilhar tudo o que eu sei, todo o meu aprendizado e toda a minha vontade de transmitir tudo que é bom de Biologia para vocês. Certo. No caso, é importante lembrar que siga a gente nas nossas redes sociais. Deixa eu colocar aqui para vocês, na tela, por gentileza. Aí, pessoal, na tela então estão as minhas redes sociais, me acompanhem no Facebook, Anacarolina Negrim e no meu Instagram, carol.negrim. Nós estamos postando dicas, começando aí um trabalho nas redes sociais para ajudá-los aí no conhecimento de Biologia e, no caso dos outros professores, das outras disciplinas também. Voltando aqui para mim, por gentileza. Agora, então, vamos passar a palavra para o nosso professor de Português e também de Filosofia e Sociologia, professor Fernando, por gentileza. Obrigado. Olá, galera! Tudo bem? Meu nome é Fernando, sou professor de Filosofia e sou professor de Letras também. Falar um pouquinho aí da minha trajetória, né? Apresentação. Então, eu entrei em Letras, até contei essa história do dia que a gente foi falar a respeito, de lançar o material, então eu entrei em Letras. Na verdade, eu estava pensando em fazer jornalismo primeiro e acabei percebendo que a minha pegada era outra, a pegada era do texto e aí Letras seria um curso mais adequado. Eu comecei a fazer Letras, me encantei com literatura, me encantei muito com literatura, né? E acabei me interessando também com Filosofia, que geralmente é a base do conhecimento literário. E encarei mais quatro anos aí na faculdade, sou formado pela USP, nos dois cursos, tanto de Filosofia quanto de Letras. Fiz também mestrado, sou mestre de Teoria Literária, né? Adoro escrever, adoro estudar, então essa é a minha trajetória. Tenho uma trajetória longa também, sou mais velho aqui do povo, mas... Uma trajetória longa na experiência, quer dizer, faz tempo que eu dou aula, já dei aula em cursinho, já dei aula em colégio, já dei aula também em faculdade. E agora estou trazendo essa experiência aqui para o Estratégia, porque me abriu uma oportunidade de poder fazer um material que eu acho que é bacana, interessante. Eu gosto do que eu escrevo, né? Então, estou me esmerando, como todo mundo aqui está esmerando em escrever, dia e noite escrevendo, dia e noite literalmente, para fazer um texto muito bom para você. Volta para mim, por favor. Então, continuando, assim como a Carol, as redes sociais, é importante mencionar no slide, por gentileza. Eu vou apresentar a minha rede social, ela é um pouquinho estranha, então, porque eu pus aí Filosofia do Portuga, porque eu tentei, no caso do Instagram, eu tentei misturar aí Filosofia, que é uma das matérias de que eu gosto muito, e Portuga, porque é de português. Então, eu tento misturar algumas dicas de português com filosofia, poesia, alguma coisa assim, para despertar o interesse de quem tem que se preparar para essa matéria. E eu postei e posto alguma coisinha ali no YouTube, né? Relacionado à redação e filosofia também, que são as duas áreas pelas quais eu sou apaixonado. É isso aí, galera. Certo. Voltando para mim, por gentileza. Então, agora, vou passar a palavra para o professor Marco Túlio, para ele poder se apresentar. Também, professor formado em História. Por favor, Marco Túlio. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal que está nos assistindo aí. Como o nosso colega que já adiantou, eu sou o professor Marco Túlio. Eu vou ser o seu professor de História, aqui do curso com enfoque na Unesp. Mas também, eu sou formado não só nisso, porque em História eu me formei na PUC Minas, e fiz o curso conciliando com Ciências do Estado na Universidade Federal de Minas Gerais. E, atualmente, eu sou mestrando em História também pela UFMG, na linha de História e Culturas Políticas. E, como já disse aí o Fernando, né, eu também estou me dedicando arduamente para poder oferecer o melhor curso para você. É realmente um curso com enfoque nas especificidades da Unesp. E aí, aproveitando, vou pedir para colocar no slide de novo para poder apresentar as minhas redes sociais. Bom, eu criei três, tenho aí o meu Instagram, Professor Marco Túlio, o Twitter é arroba Professor Marco Túlio também, e o Facebook, marcotullio.gomes.186. Volta para mim, por favor. Então, agora, dando continuidade, os três professores aqui da bancada já se apresentaram, então, agora, eu vou falar um pouco em relação à minha trajetória em si. Se, porventura, ficar um pouco repetitivo em si, acho importante criar essa empatia, pensando na formação em si, no motivo, na motivação para poder preparar o material com o maior carinho possível para poder fornecê-lo e, assim, você chegar até a sua aprovação. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha uma excelente professora de Geografia. E, na ocasião, eu também praticava Karatê e já era a faixa marrom de Karatê, que é um grau abaixo da faixa preta. E, na ocasião, o meu professor sempre dizia para eu ensinar os menos graduados quando possível. E eu recordo-me que eu adorava fazer essa atividade. E, pensando nessa minha faixa etária, a minha professora de Geografia era muito boa. E o que eu pensei? Falei, bom, eu gosto muito de Geografia, eu adoro o modo como ela ensina e eu gosto muito de ensinar o Karatê. Então, o que eu poderia estar fazendo? Eu poderia fazer com que juntasse as duas coisas, ou seja, o ensinamento do Karatê com a Geografia, então, poderia ser um professor de Geografia. Foi isso que passou pela minha cabeça. Então, foi o que eu decidi fazer. Eu sempre fui muito motivado por ela, adorava as aulas dela, nós somos amigos até hoje, e ela me disse o seguinte, que um professor, ele nunca para de estudar. Se você quer tentar atingir, ou chegar perto de um professor, no mínimo, razoável, esse professor tem que estudar o máximo que ele puder. Então, após eu encerrar a minha gradução, decidi fazer o mestrado, decidi fazer o doutorado, também fazer um doutorado de sanduíche, que uma parte dele acabou ficando feito na Inglaterra, na Universidade de Oxford. No caso, durante toda essa minha trajetória, tinha sempre isso em mente, ou seja, pensar em se estruturar muito bem, absorver o máximo que eu conseguia, para poder lecionar em si. Então, com base nisso, estando hoje, aqui no Estratégias Vestibulares, acredito que eu consiga criar, elaborar um material, que consiga atender as suas necessidades em si. Então, foi pensando exatamente nisso. E no caso, considerando hoje, que nós vamos tratar da Unesp, eu tenho um enorme carinho por essa universidade, porque foi justamente o local que eu fiz toda a minha trajetória acadêmica. Ou seja, fiz a graduação na Unesp, Campos de Rio Claro, bem como a pós-graduação, também no Campos de Rio Claro em si. Então, vou poder dividir algumas experiências com vocês ao longo da nossa fala. E quando eu penso em relação à Unesp em si, todo mundo sempre pergunta, mas é isso, é uma universidade que é considerada pública, paulista, e o que ela difere comparado com as outras que são no estado de São Paulo? Quando eu penso em relação à USP, à Unicamp, eu posso pensar na Federal do ABC, ou ainda na Unifesp, o que tem de diferente? Não digo diferente, mas o que acabou me cativando demais, ter, sentir prazer, honra, na verdade, de ter estudado na Unesp, foi o fato de eu ter visualizado muita diversidade. Ou seja, quando a gente pensa em relação a um grupo de pessoas, muitas vezes acaba sendo segregado, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de religião, posso pensar ainda na conduta sexual, que seja, enfim. E na Unesp, eu consegui ver que essa diversidade estava ficando bastante clara. Além desse ponto, o que me chamou muita atenção foi o fato do quanto os funcionários têm um carinho enorme pelos estudantes. É incrível o quanto eles se esforçam em si pra poder ajudar. Tanto é que a bibliotecária, eu tenho amizade com ela até hoje, a Célia. A Célia em si sempre me ajudou porque eu tinha enorme dificuldade de encontrar certos materiais ou ainda pesquisar uma bibliografia num outro idioma em si. Então, ela acabou me dando muito suporte nesse sentido e eu vejo que acaba sendo um diferencial quando nós pensamos em relação à universidade. É claro que, quando a gente começa a pensar em relação ao fato de ser gratuito, isso é mais do que interessante. Uma vez que você não vai ter custo com isso, isso deve ser pensado também. Então, quando a gente começa a pensar no que acaba sendo diferente, estou compartilhando com vocês a minha experiência em si, realmente isso acabou fazendo com que esse sentimento de honra, orgulho que eu sinto pela universidade se acabasse aflorando. E muitas vezes você pode estar pensando, ah, Saulo, mas talvez você foi um cara que teve muito privilégio, que você estudou a vida toda num colégio particular, por exemplo, assim você conseguiu ingresso facilmente. Não é verdade. Ao longo de toda a minha vida eu estudei em escola pública. No caso, durante o ensino médio eu consegui 100% de bolsa porque eu trabalhava para um cara que era professor na escola que eu estudei. Então, após o terceiro colegial eu não conseguia ingressar direto. Eu tive que trabalhar para juntar dinheiro para pagar cursinho. E quando a gente pensa em relação ao curso pré-vestibular, na minha época, isso já tem um tempo, não vou falar quanto tempo porque senão vou entregar a minha idade, o preço era bastante significativo. E hoje, quando a gente fala em preço, quando você pensa em relação a um curso à distância, como é oferecido pela estratégia vestibulares, o preço acaba sendo o quê? Muito menor. Se você pensa numa escola de ensino médio, essa mensalidade vai variar quanto? 2, 3 mil reais? Não chega nem perto disso quanto que você vai pagar aqui no estratégia vestibulares. Então, após eu ter guardado todo esse dinheiro em si para poder investir no cursinho e conseguir ingressar, isso levou ainda 2 anos para ingressar. O importante é nunca estar desanimado. Ou seja, essa motivação em si de querer ingressar acaba sendo fundamental. Um elemento que acabou sendo decisivo na minha vida para fazer com que eu ingressasse foi a minha irmã. Porque a minha irmã sempre falava, comentava, já, Saulo, que você quer ser um professor, eu vejo que os cursos de licenciatura que são oferecidos pela Unesp são cursos muito bons. e realmente, quando você analisa, por exemplo, o curso de Biologia, 8 diferentes cidades no Estado de São Paulo oferecem o curso de Biologia ou Geografia. São 3 diferentes cidades que oferecem o curso de Geografia. Então, realmente, a licenciatura acaba se destacando nesse sentido. Então, graças a essa motivação que meu irmão me deu, realmente, eu estava interessado, engajado e jamais pensava nessa desistência. Eu acho que é bem isso. O aluno em si, ele precisa, aluna que seja, precisa ter o máximo de motivação possível para querer ingressar naquela universidade. Desde que, anteriormente a isso, fez toda uma análise, estudou bastante para saber se aquele curso é realmente o curso que interessa em si. Então, pensando num sentido motivacional, eu trouxe uma fotografia aqui para vocês para vocês poderem entender que essa fotografia acaba resumindo a minha trajetória na Unesp durante a minha graduação. Na tela, por favor. Então, assim como os demais, também pode me seguir e por gentileza me sigam nas redes sociais no Insta, arroba prof, prof.saulaterutakami. Então, aqui vai uma fotografia para vocês. Quando foi a minha colação de grau em si, considerando toda essa dificuldade que eu comentei com vocês, não tive esse privilégio de poderem estudar num colégio particular, além disso, eu trabalhava de manhã e tarde e à noite eu ia para a universidade. Então, com muito sacrifício em si, sempre apoiado pela minha família, sobretudo pela minha mãe, eu consegui ter a formação na universidade da qual a minha própria irmã, diga-se de passagem, se não fosse ela, eu não estarei aqui, porque foi ela que me mostrou o edital da estratégia vestibulares. Então, essa foto acaba resumindo mesmo o que aconteceu na minha vida no final da minha graduação na Unesp de Rio Claro. voltando para mim, por favor. Só falando uma coisa, Saulo, você falou sobre o seu carinho pela Unesp, e acontece o mesmo comigo. Eu falei que eu me formei na Unesp, fiz a minha licenciatura, depois do meu bacharelado, e apesar de eu ter feito meu mestrado, meu doutorado pela Unicamp, as minhas disciplinas eram na Unicamp, a parte burocrática do mestrado e do doutorado foram lá, mas os meus experimentos eram na Unesp, lá em São José do Rio Preto. Então, a minha casa por 11 anos foi a Unesp de Rio Preto. Então, é um carinho enorme pela Unesp, pelos funcionários, pelo meu laboratório, é uma coisa que realmente fica marcada e a gente ama a Unesp. E é o que o Matheus PG aqui colocou no chat que eu vi, a USP não tem Interunesp. A Unesp tem Interunesp, o Interunesp é maravilhoso, então, tá aí um outro diferencial, além de todos os outros que o Saulo falou, nós temos o Interunesp, gente, muita integração. Só rapidamente, comentando, para quem não conhece o Interunesp, é simplesmente o maior encontro universitário da América Latina, com programação para distração, com jogos universitários esportivos das mais diferentes categorias, bem como a balada que também é importante durante a vida universitária em si. Por quê? Quando a gente pensa em relação a essa ideia de universidade, eu vejo que é importante saber equilibrar, ou seja, você não pode ficar abitolado em relação aos estudos em si, mas você também não pode ficar só abitolado durante a balada, por exemplo. É necessário o quê? Você saber equilibrar. E a partir do momento que você sabe equilibrar em si, dá para fazer os dois, Saulo? Dá tranquilamente. Carol já foi várias vezes no Interunesp, também já frequentei várias vezes no Interunesp, estou com vontade de ir esse ano, porque esse ano vai ser em São José dos Campos, então, se eu puder, vou mesmo, sem problema nenhum, e realmente acaba sendo mais um símbolo em si, porque o Interunesp foi criado por iniciativa dos alunos da Unesp em si, fazer mesmo essa integração para poder juntar as 24 cidades em si que oferecem diferentes cursos de graduação, pós-graduação, enfim, que acaba sendo bastante contemplado no estado de São Paulo. Saulo, antes da gente dar continuidade, a gente se apresentou aqui os professores, mas vale lembrar, gente, que tem outros professores aqui na equipe da Unesp, nós temos o professor Gabriel Prazeres de Química, nós temos o professor Lucas de Física, temos... O professor Marçal de Matemática, quem mais? Integrando a equipe de Português, quem mais? A professora Luana, a professora Celina, enfim, não somente, pessoal, as pessoas que estão aqui da Unesp, mas nos acompanhem, toda a nossa equipe, tem pessoal também que está aí dedicado ao ITM, então é uma equipe muito grande, nos acompanhem tanto pelas nossas redes sociais pessoais, pessoal aí que está divulgando no chat e peço também que se possível divulgue também dos outros e acompanhem também as redes sociais e estratégias vestibulares, nós já estamos presentes no Twitter, no YouTube, você está acompanhando aí a transmissão e no Instagram, tá certo? Então vamos lá, pode continuar, Salve. Certo, voltando para mim, por gentileza, então agora vamos dar continuidade um pouco, comentar em relação à estrutura da Universidade Estadual Paulista Júlia de Mesquita Filho, assim chamado Unesp, vamos dar uma olhada, fechando aqui no slide por gentileza, então pensando em relação à própria estrutura em si da Unesp. Bom, pessoal, aqui já tem uma imagem para vocês verem o quanto a Unesp está espalhada pelo Estado de São Paulo, ela está presente em 24 cidades do Estado. Nós temos então na verdade 34 unidades, porque além dessas instalações em 24 cidades, nós possuímos outras unidades complementares, então são 34 unidades, 14 unidades complementares, 3 colégios técnicos, nós temos, nós não, né, a Unesp conta com 136 cursos de graduação, 149 programas de pós-graduação, 37.965 alunos na graduação, 13.965 alunos na pós-graduação, então é uma universidade que está muito focada no quê? Está focada na formação de profissionais muito qualificados e também na formação, na produção de tecnologia, ok? Vamos continuar aqui no slide? Com relação à infraestrutura da Unesp, ela apresenta uma área total de 62.021.627,1 metros quadrados e de área construída, 972.158,17 metros quadrados. A Unesp conta com 30 bibliotecas, 5 fazendas de ensino e pesquisa, 3 hospitais veterinários e também a Unesp administra o hospital de Botucatu. Então, como vocês sabem, a Unesp ela apresenta, ela tem um curso de medicina na Unesp de Botucatu e aí quem faz medicina na Unesp de Botucatu então tem o hospital universitário em Bauru onde realiza os internatos, onde faz toda a parte também prática para concluir a sua formação em medicina. Então, é uma gigante estrutura que a Unesp tem e para oferecer aí o melhor ensino para vocês. Então, era isso. Voltando aqui para mim, por favor. No caso, esse dado que a Carol acabou passando em relação a essa quantidade de curso de graduação e na verdade isso significa as opções que ela oferece. Vou dar um exemplo tratando da minha área em relação à geografia. A geografia ela é oferecida em três diferentes cidades e nessas três diferentes cidades são oferecidos dois cursos cada uma delas ou seja, o que faz com que a Unesp ofereça seis diferentes cursos de geografia. Nossa, mas como assim, Sal? É que no caso quando a gente pensa em relação ao Rio Claro ela oferece no período integral ou seja, o dia todo e no período noturno. Quando a gente pensa em relação ao campus de Presidente Prudente é oferecido no período diurno que no caso toma manhã ou tarde e também no curso noturno. Já o de Ouinhos é oferecido apenas em matutino ou seja, só na parte da manhã e também na parte do à noite. Então, quando a gente pensa em relação ao curso de geografia nós temos o que? Seis cursos de geografia que são oferecidos pela Unesp e tem outro contaponto também. Por exemplo, o curso de geologia mais uma vez falando de onde eu estudei o curso de geologia em si você tem num único local aonde Unesp de Rio Claro não tem nenhum outro campus em si então para não ficar um pouco confuso nessa ideia de nossa, são 136 cursos não, são 136 modos de poder oferecer diferentes cursos da Unesp. Voltando para mim por favor. Agora então dando continuidade em si ainda comentando um pouco em relação ao vestibular da Unesp mas é claro agora sendo um pouco mais específico falando em relação à banca da Unesp. Então agora vou passar a palavra para a professora Carol para ela fazer esse comentário aí com a gente. Vamos olhar aqui pessoal então slide. Nós comentamos então que a Unesp ela utiliza a banca da Unesp para realizar as provas de vestibular mas a Unesp ela não está ela não faz somente a prova da Unesp na verdade a Unesp ela é responsável pela por elaborar concursos públicos pelo Brasil todo por elaborar vestibulares de diversas instituições então a Unesp é uma instituição muito grande que há muito tempo faz o vestibular da Unesp e aí eu coloquei aqui para vocês algumas instituições que utilizam essa essa banca da Unesp por quê? Porque o nosso material então serve para essas instituições também. Quais são essas instituições? vamos ver aqui nós temos a Universidade Estadual do Amazonas a FAMERP que é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto a Unifesp que é a Universidade Federal do Estado de São Paulo FAMEMA que é a Faculdade de Medicina de Marília FAMECA Faculdade de Medicina de Catanduva temos também a Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Centro Universitário São Camilo aqui da cidade de São Paulo a Faculdade Santa Marcelina também presente aqui na Grande São Paulo a Unifran que é a Universidade de Franca e também a Faculdade de Medicina Claretiano então essa banca ela então faz o vestibular dessas instituições a banca Unesp e a gente está focado aqui nesse material no que? no material no que a Unesp cobra no que é cobrado no vestibular da Unesp na verdade no entanto que pode ser estendido a essas outras universidades uma vez que a banca é a mesma ok? era isso que a gente tinha para passar com relação a essa diversidade de instituições que a Unesp abrange inclusive Carol aproveitando a deixa é preciso pessoal vocês vejam se tiver alguma dúvida olhem baixem nosso material nossas aulas elas estão disponíveis gratuitamente continuem nos acompanhando porque o nosso material é totalmente personalizado para a Unesp porque a forma por exemplo como a FUVEST vai abordar o conteúdo de biologia de história que seja é diferente do da Unesp é diferente do Enem é diferente de outras universidades então para você tirar a dúvida aí nosso material é de fato personalizado conta lá com questões da Unesp de vários anos nós vamos ter questões autorais também tem questões de outros vestibulares que apresentam alguma similaridade com o vestibular que você vai fazer então tem um material muito bacana que nos deu muito trabalho e se você está aí com dúvida baixe nosso material certifique-se da sua qualidade e compre se te agradar nós estamos orgulhosos dos nossos materiais e esperamos que vocês gostem tanto quanto a gente deles comentar rapidamente em relação a Unesp em si a Unesp esse ano ela vai completar 40 anos então há muito tempo ela está no mercado tem muita credibilidade ela em média participa de 120 projetos por ano aplicando provas seja de vestibular seja de concurso público em si e avalia aproximadamente 3 milhões de candidatos em si então realmente ela acaba tendo muita credibilidade no mercado e é o que a gente sempre fala você conhecer a banca em si isso acaba sendo interessante sim ah Saulo quer dizer que eu vou fazer só o exercício daquela banca não pelo contrário quanto mais exercícios você fizer melhor não importa a banca é óbvio que você vai dar uma atenção especial a ela mas é claro que você também tem que olhar diferentes exercícios de qualquer outra instituição em si até porque se você acaba dando essa atenção especial você vai acabar o que? pegando o jeito o traquejo que a própria banca acaba cobrando no vestibular então dando continuidade agora pensando em relação ao que a gente vai colocar falar um pouco em relação a data no slide por favor então datas informações importantes quando a gente pensa em relação a Unesp em si então quando a gente fala em relação às inscrições em si pensando do dia 9 de setembro até o dia 7 de outubro então aí são praticamente um mês que tem para poder fazer a inscrição no caso quando a gente pensa em relação à isenção da taxa conforme está apontado aí para vocês esse período de 3 a 9 de setembro que dá aí sete dias na verdade isso é com base no edital melhor dizendo no manual do candidato do ano passado porque infelizmente o manual do candidato ele ainda não saiu para o vestibular 2020 ainda não saiu mas é muito provável que quando nós pensamos em relação ao período seja esse ou quem sabe muito próximo a esse e quando a gente pensa em relação ao pagamento da taxa em si na verdade a inscrição que ela vai até esse período de 8 de outubro por exemplo mas é importante lembrar que você tem até o dia seguinte para pagar em si e lembrando isso foi o que do ano passado o manual do candidato do ano passado que abordava dessa forma e estamos ansiosos esperando para esse ano para ver se haverá muita mudança nós acreditamos que não mas enfim pensando nessa ideia do ano passado aí o que está definido já para esse ano em si as datas as datas da prova em si que de modo algum você pode esquecer isso ou seja já coloca na gêna celular cola na parede enfim primeira fase 15 de novembro ou seja feriado nacional proclamação da república em si segunda fase 15 e 16 de dezembro um dia após você vai poder fazer quando passar para a segunda fase é claro que você vai passar para a segunda fase porque você é aluno de estratégias vestibulares em si então a ideia é essa voltando aqui para mim por favor então quando a gente começa a pensar nessa ideia em si de data prazo isso acaba sendo bastante interessante e quando eu mencionei para vocês em relação a essa ideia em si de isenção de taxa a Unesp ela acaba oferecendo diferentes categorias dessa isenção de taxa ou seja pensando em relação a porcentagem que você vai receber de desconto para poder pagar só que tudo depende do que de um formulário que você tem que entrar na internet para poder preenchi-lo e para saber depois se isso foi aprovado ou não e quando a gente pensa em relação à inscrição da Unesp por si só ela é o que 100% online e na verdade essa tendência acaba sendo o que progressiva em si hoje você está vendo um curso que é oferecido à distância essa ideia de online essa interação e sendo online não significa que você está sozinho pelo contrário você tem um suporte muito maior em si para poder sanar qualquer tipo de dúvida por exemplo exercício o que quer que seja e quando a gente pensa em relação também à prova conforme eu falei coloca no celular gruda na parede não falei brincando é sério e mais importante também o horário quando a gente pensa em relação ao ano passado em si a primeira fase começou às 14 horas duas da tarde começou esse horário ah Saulo mas e aí esse ano provavelmente também 14 horas até porque tem esse padrão começa às 14 você tem 4 horas e meia para responder as questões em si para poder finalizá-la e quando a gente pensa em relação a esse tempo em si dessas 90 questões que você tem que responder eu sempre digo o seguinte é interessante você fazer uma analogia com o jogo de vareta nossa como assim Saulo imagina o seguinte você tem várias varetas aquelas coloridas aquela brincadeira você segura as varetas e solta você vai pegar qual a que está lá embaixo mais difícil de jeito nenhum você vai pegar o que é mais fácil e o vestibular a mesma coisa então você tem que começar por aquela que você tem mais afinidade porque daí você vai ter duas vantagens primeiro você vai ganhar tempo segundo você vai ganhar autoconfiança esses dois elementos em si serão fundamentais para a sua aprovação dando continuidade então agora falar um pouco então em relação a essa resolução primeiro pensando em relação a essa quantidade de vagas 7.725 vagas conforme saiu no dia 27 de junho desse ano aqui ou seja pensando realmente nessa quantidade que o que pode acontecer pode ser que acabou criando um curso ou se não criou um curso criou um período novo para esse curso então a vaga ela pode aumentar pode diminuir também é o que a gente não quer obviamente mas isso pode acontecer no caso quando a gente pensa em relação a inscrição conforme eu havia comentado já com vocês ela é exclusivamente pela internet em si e fica atento ao prazo que você tem aproximadamente um mês para poder fazer essa inscrição e não deixe por último porque você pode no último dia por exemplo que você pode acabar sobrecarregando o site em si para poder fazer essa inscrição quanto antes melhor isenção de taxa para candidato socioeconomicamente carentes de conformidade com critérios a serem definidos exatamente isso daí vai estar no manual do candidato que infelizmente conforme eu já havia comentado com vocês ele ainda não saiu voltando para mim por favor então pensando em relação a essa ideia assim de prazos que eu já havia comentado com vocês essa atenção é fundamental em si já que você está pretendendo prestar e você quer prestar e ingressar é mais importante ainda na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho então agora pensando em relação a própria o próprio formato em si da prova é importante lembrar o quanto ela acaba seguindo o que é oferecido pelos chamados parâmetros curriculares nacionais ou assim chamados PCN assim sendo vou passar a palavra para o professor Fernando para ele poder comentar um pouco com a gente como que isso funciona quando a gente pensa em relação a esse raciocínio em si seguir essa linha que foi criada pelo governo federal para poder elaborar as questões em cima disso Fernando vou falar fala aí Sol então falar um pouquinho a respeito dos PCNs por que é importante falar a respeito deles por causa do conteúdo que a Unesp pede Unesp seria a fundação do vestibular da Unesp o que eles pedem você abre lá o manual vai ver vai procurar bom o que eu tenho que estudar está escrito simplesmente o seguinte você vai ter que estudar os PCNs mas o que é o PCN? parâmetros curriculares nacionais eles saem das diretrizes nacionais do que deve ser cobrado de um aluno que está saindo do ensino médio no Brasil atualmente ok esses parâmetros eles são muito abrangentes na verdade e o que eles cobram são muitas vezes habilidades então eles vão pedir para o aluno por exemplo que o aluno que está saindo do ensino médio ele tem que saber ler muito bem compreender utilizar aquela informação os PCNs eles tem um vínculo aí com a questão da cidadania então o indivíduo deve ser preparado a utilizar toda aquela informação para que ele possa ser inserido na sociedade dar uma boa resposta para a sociedade em como agir diante dos problemas atuais então você pega os PCNs por exemplo está lá no caso eu fui dar uma olhadinha de biologia está lá em biologia entender o contexto da biologia num mundo moderno então é isso que ele tem que compreender é algo muito vago muito vago quer dizer você olha aqui você vai fazer mais uma pergunta o que nós fizemos que é assim a gente foi preparar o material da Unesp a gente foi lá com sangue nos olhos vamos lá ver o que a gente tem que preparar PCNs a gente vai olhou por exemplo o material da FUVEST sangue nos olhos está lá uma quantidade enorme a gente fica até assustado então o grande problema que surgiu no caso da Unesp o problema foi esse ali está pensando isso é muito vago o que é que vai cair de fato está certo está lá depois ele vai especificar um pouquinho melhor o que é cobrado é aquilo que foi determinado pelo currículo também da Secretaria Estadual da Secretaria da Educação Estadual então você tem alguns critérios para saber o que é que você tem que estudar mas isso ainda é vago para falar a verdade é vago então o que nós tivemos que fazer nós tivemos que analisar as provas anteriores para ver o que é que caía efetivamente na Unesp porque a Unesp segue uma lógica e tudo mais lógico que ela dá muita ênfase de verdade nessa habilidade você vai ver é uma prova que cobra interpretação de texto assim é um nível absurdo cobra onde for possível se eles puderem colocar a interpretação de texto em biologia vão colocar em história nem se fala história filosofia preparei material de filosofia o que tem de interpretação de texto porque basicamente a ideia aparente da banca é o seguinte o aluno tem que estar preparado para lidar com informações se ele foi preparado para lidar com informações significa se ele foi treinado com isso eu posso dar qualquer informação para vocês terem uma ideia na questão por exemplo de literatura colocar um autor que é um autor menor da literatura e colocar um texto dele ninguém estuda esse autor seriamente a não ser na universidade colocaram aquele texto mas o que se pedia ali a respeito dele não era absurdo porque você deveria processar aquela informação então o material que nós preparamos é um material tendo em vista essa especificidade gostei da palavra que ele usou bonita especificidade essa especificidade desse vestibular e para que a gente pudesse atender as demandas do aluno que é isso que nos interessa na verdade a gente está fazendo material para atender a demanda de vocês além dessa desse ponto que o Fernando comentou da interpretação de texto é importante lembrar também o quanto a prova da UNESP ela é de humanas e claro que isso vai ser dito aqui com mais detalhes em si mas é impressionante o quanto ela acaba cobrando essa área da ciência em si e talvez esse seja mais um motivo pelo qual eu tenho tanta paixão pela UNESP em si porque eu também formato de geografia e tal então talvez esteja ligado a isso em si tem muita sardinha para humanas aqui biológicos é mil vezes melhor agora dando continuidade passar a palavra para o professor Marco Túlio ele vai comentar um pouco com a gente em relação a como que é a distribuição das vagas em si vamos lá Marco tá certo bom vou pedir então para passar para o slide para eu poder explicar melhor vamos lá bom como são então distribuídas as vagas a UNESP adota dois sistemas de inscrição e ela já divulgou o número de vagas que serão disponibilizadas no vestibular desse ano são 7.365 vagas para todos esses campos aí que a Carol mencionou é muita coisa e aí ela distribui essas vagas em dois sistemas o primeiro deles é o sistema universal o SU 3.667 vagas vão para esse sistema e aí quem concorre com ele todo mundo se você é branco se você é negro se você é indígena se estudou em escola pública se estudou em escola particular você vai concorrer a esse sistema universal segundo o manual do candidato da UNESP do ano passado e essa resolução que o Saulo já mencionou também diz isso tá certo volta para o slide então o outro sistema é o chamado sistema de reserva de vagas para educação básica pública que tem essa pequena sigla aí SLEBP são reservadas 3.698 vagas ou seja em torno de 50% das vagas gerais vão para esse sistema aqui e dessas uma parte delas aí vou até trazer aqui então em torno de 50% das vagas e dessas 50 vagas em torno de 35% são para os autodeclarados pretos pardos ou indígenas PPI bom e aí pessoal para você se adequar a esses critérios no caso aqui das cotas raciais é preciso que você assine uma declaração no caso para quem se considera autodeclarar negro ou pardo e no caso dos indígenas é preciso também ter o reconhecimento de isso segundo o manual do candidato do ano passado tá ok no mínimo três lideranças da sua comunidade e também tem que passar pela FUNAI é um prazo então é um processo que pode ser extenso então eu sugiro que você faça isso quanto antes vá se assegurando se informe melhor porque isso é extremamente relevante para você não perder a sua vaga tá legal bom voltando para o slide então pessoal metade desses vai para um metade desses vai para o outro é um sistema um pouco complicado e por que volta para mim por favor o manual do candidato não especifica muito bem como que um candidato pode participar de dois processos simultâneos então se ele se autodeclarou preto, pardo, indígena e tem que ser de escola pública afinal de contas ele está aqui é uma pequena parte desse sistema como que ele pode concorrer também ao sistema geral nós pesquisamos o manual do candidato nós pesquisamos na resolução nós enviamos e-mail em maio nós enviamos e-mail hoje ligamos e não nos ficou claro tentaram nos responder mas não entraram maiores detalhes então é uma não temos muitas informações esperamos que o próximo manual do candidato especifique melhor essa situação afinal é a sua aprovação que está em jogo é preciso entender como funciona esse sistema para você poder até fazer a sua escolha aqui corretamente é exatamente e é até assim é necessário que a própria VUNESP nos esclareça isso a gente está em busca desses esclarecimentos porque a gente quer passar informações corretas para vocês e a gente tentou de diversas formas ter acesso a essas informações que na verdade elas não são sigilosas muito pelo contrário o processo seletivo tem que ter transparência ao nos passar determinados dados tanto com relação como é dividida essas vagas quanto com relação a nota de corte porque quando montamos o material e quando nós falamos começamos a analisar como seria a nota de corte se existem esses dois sistemas esses dois sistemas de aprovação essa distribuição de vagas é necessário saber se existe diferença nas notas de corte entre um sistema e outro e quando a gente joga lá na internet e pesquisa a respeito de nota de corte a gente tem apenas uma nota de corte para cada curso e a mesma nota de corte então tanto para um sistema quanto para outro e a gente não obteve informação a gente foi atrás nós mandamos e-mails para o Nesp que aí passou para um outro setor e aí esse esclarecimento não nos veio a gente está precisando aí disso para passar para vocês a gente espera que no próximo manual do candidato apareçam essas informações para que a gente possa levar para vocês um maior nível de esclarecimento mesmo para que vocês entendam o que está acontecendo com a vaga de vocês e isso tem que ser público mesmo em resumo pisou na bola pisou na bola a Unesp ou a Unesp esse caso é a Unesp a Unesp pisou na bola porque não deu transparência para esse processo porque a gente não sabe exatamente como é que ela avalia um grupo e outro com relação a nossa de corte eu acho que foi inclusive para a Unesp que a gente pediu para os setores da Unesp que tem que ter esses dados é uma universidade pública então a gente tem que ter acesso a essas informações e não nos passaram vale ressaltar que independente da situação em si é fundamental que você debruce nos estudos o máximo que você conseguir em si então quando a gente pensa em relação a essa ideia de divisão de vagas em si claro tem que existir obviamente mas a gente tem que lembrar também que independente disso a gente tem que estudar e ao máximo possível pensando em relação a resolução de exercícios que é uma filosofia que a gente trata muito aqui a leitura do PDF a videoaula em si a gente pensa em relação que as trilhas estratégicas também que ajudam muito o candidato quando a gente pensa em relação a monitoria e dentre eles eu sempre acabo comentando em relação a fazer exercício fazer questão responde uma duas três até ficar o que exausto falando nossa não aguento mais estudar isso e o ponto é justamente esse quando a gente pensa em relação a resolução de questões como que a filosofia aqui no Estratégia Vestibulares você não tem que apenas assinalar a alternativa correta você tem que ter certeza que as demais estão aqui incorretas é assim que a gente trabalha aqui no Estratégia Vestibulares agora dando continuidade passar a palavra para o professor Marco Turo novamente que ele vai comentar um pouco em relação às fases do vestibular da Unesp obrigado Saulo então vamos voltar para o slide para saber um pouco mais sobre quais são as fases vamos lá bom a prova da Unesp o processo de seleção tem duas fases a primeira é a chamada prova de conhecimento gerais e a segunda a prova de conhecimento específicos que também inclui redação a primeira fase é composta por 90 questões de múltipla escolha sendo que 30 delas são de linguagens e códigos aí inclui um extenso número de disciplinas seguido por 30 de ciências humanas como já dissemos aqui o peso de humanidades é bem grande e também por 30 de ciências da natureza e matemática essa primeira fase vale 100 pontos aí é feita uma regrinha de 3 para poder resolvê-la para poder chegar ao resultado final a primeira fase como o Sal já disse aqui né Sal tem 4 horas e meia de duração e aí dá em torno de 3 minutos por questão além disso para você poder chegar ao resultado final e saber se vai ou não para a segunda fase você precisa pegar o seu número de acertos mínimos e ver se está se está se está maior ou se é o mesmo daquele que ao vestibular da Unesp divulgar por que eu estou dizendo isso? durante o processo seletivo pessoal a Unesp vai divulgar um documento mostrando qual é a nota de corte para cada curso que equivale ao número de acertos mínimos e aí como que você faz para saber? você precisa ver a sua nota a Unesp vai selecionar para cada curso o número de candidatos ou melhor o número de vagas multiplicado por 10 ou seja é muita gente é muito inclusivo se você for pegar os outros vestibulares de São Paulo até do país mesmo você vai ver que a maior parte deles não seleciona tantos candidatos para a sua segunda fase quanto a Unesp seleciona então dando um exemplo medicina ano passado teve 90 vagas para medicina ou seja 900 pessoas foram selecionadas da primeira para a segunda fase é muita coisa é muita coisa bom continuando voltando para o slide e quais são as áreas da chamada prova objetiva como já dissemos ela se divide em três grandes grupos o primeiro deles é a área de linguagens e códigos que é composta por língua portuguesa literatura língua inglesa educação física e arte então veja aqui como o Fernando já disse a interpretação de texto é importante até porque inclui uma seara muito grande de conhecimentos aqui depois ciências humanas se subdivide em história desculpa aí pessoal mas é a melhor de todas depois geografia filosofia e sociologia aliás eu vou até aproveitar aqui nós mencionamos todos os professores menos a Alessandra Alê Lopes professora de sociologia Alê desculpa aí você que está me acompanhando vai puxar minha orelha nós esquecemos passou despercebida aqui mas também ela integra a nossa equipe que é maravilhosa ela está arrasando já nas redes sociais está aí também nos acompanhando pela nossa transmissão então não deixem de acompanhá-la lá também nas redes sociais dela voltando para o slide então bom e por fim a área de ciências da natureza e matemática que inclui biologia química física e matemática repare pessoal que matemática está junto com ciências da natureza esse grupo inclui 30 questões enquanto os outros também isso mostra de fato o peso que as humanidades têm porque matemática em alguns vestibulares ela é uma área à parte e aqui ela está junta de ciências da natureza então o número dela se considerar por exemplo o número de ciências humanas é mais reduzido por isso que a gente falou do peso de humanas da relação que a UNESP tem com humanas está certo agora eu vou passar aqui a palavra para a Carol que ela vai falar um pouquinho sobre as carreiras que são mais concorridas no vestibular da UNESP quais foram os cursos com maior número de inscritos desde no ano passado voltando aqui para mim por favor antes de passar a palavra para a professora Carol eu gostaria de dizer o seguinte nessa parte de linguagens e códigos que o Marco Túlio mostrou para a gente educação física chama bastante atenção porque você bate o olho em si em educação física você pensa espera um pouquinho será que vão perguntar regras de futebol basquetebol handball algo nesse sentido em si ou será que isso pode envolver algo no sentido esportivo ou no sentido da atividade física propriamente dito para interpretação no caso é o segundo caso o Fernando bem colocou para a gente ela é o que puramente interpretativa então foi necessário colocar educação física em linguagens e códigos justamente pensando nisso e não que nossa obrigatoriamente eu tenho que saber todas as regras de futebol em si para poder fazer o vestibular da UNESP não é dessa forma como a gente vai fazer a prova propriamente dita agora então passando a palavra para a professora Carol ela vai comentar um pouco com a gente em relação aos cursos que acabam sendo os mais concorridos na universidade e pessoal antes de eu falar sobre essa tabela aqui que a gente trouxe eu vi aqui um comentário da Fernanda Freitas como vai ser a preparação para as questões de segunda fase pessoal nós teremos material para a segunda fase da UNESP sim esse material vai ser disponibilizado depois que passar a primeira fase quem comprar o material hoje hoje não quem comprar o material na verdade vai ganhar vai levar gratuitamente o material de segunda fase e também o extensivo para o ano de 2021 para o vestibular de 2021 então o material de 2021 vai ser gratuito também comprando o pacote e o material de segunda fase então esclarecendo essa dúvida da Fernanda e agora sim a gente pode passar aqui para a tabela que a gente trouxe com relação ao que foi divulgado do vestibular de 2019 da UNESP quais foram os cursos mais concorridos então medicina como sempre foi o curso mais concorrido com uma relação de candidato vaga de 307,8 e uma nota de corte de 75 acertos mínimos em segundo lugar veio psicologia integral em Botucatu em terceiro direito matutino em Franca em quarto medicina veterinária em Botucatu também e em quinto arquitetura e urbanismo em Bauru pessoal no ano de 2019 foram quase mil inscritos no vestibular de 2019 então né e para medicina foram quase 30 mil inscritos foram cerca de 27 mil inscritos somente para medicina é o curso mais concorrido tem apenas um local apenas em Botucatu é um curso apenas apesar de nós temos grande quantidade de camp da Unesp e a medicina precisa saber biologia gente o peso a gente vai ver aqui que é o mesmo para todas as disciplinas mas se você vai prestar medicina tem que gabaritar biologia estou aqui para te ajudar mas aí a gente tem aqui também na tabela a nota de corte desses cursos então a medicina foi a maior 75 né psicologia 55 direito 57 medicina 51 arquitetura e urbanismo 52 foram cursos que então o candidato precisou de um grande empenho aí para passar você vai prestar um curso que tem uma nota de corte baixa você vai prestar um curso que não precisa de tantos acertos assim pessoal nosso material está aí para fazer você ir para a segunda fase com glória a gente vai passar para vocês os dados da segunda fase vocês vão ver que primeira e segunda fase tem o mesmo peso então você passar para a segunda fase com um número de acertos enorme passar gabaritando grande quantidade das matérias vai ser muito bom para que você consiga realmente a sua vaga e aí para falar sobre a segunda fase eu vou passar aqui para o marco na verdade novamente antes da gente falar da segunda fase perdão para mostrar como é que é utilizada a nota do enem para o aluno e para o candidato ir para a segunda fase sim aí vai ser um problema porque passar para uma pessoa de humanas para fazer conta já falamos aqui com o vestibular da unesp tem foco humanidades mas vamos lá vamos tentar fazer a conta aqui bom para você que vai concorrer a carol já até disse aí volta para mim por favor para você que vai concorrer a uma carreira que tem uma concorrência muito grande por exemplo medicina é muito interessante fazer a prova do enem porque você pode ali melhorar a sua nota na primeira fase e de repente sair eliminar aquele ali que está quase tomando a sua vaga para a segunda fase então é uma oportunidade pessoal de melhorar a sua nota da prova de conhecimento gerais desde que ela seja a nota do enem maior do que a prova que você fez aí na primeira fase tá bom então vamos ver aqui no slide então qual conta que você vai fazer multiplica por 4 o resultado da nota de conhecimento gerais e soma com a nota do enem e divide por 5 isso como eu já disse se a nota do enem for maior do que a prova de conhecimento gerais ah mas e se não for se não for fica valendo mesmo a sua nota da prova da primeira fase não se preocupe não que você não vai perder ponto por causa disso não tá bom e aí agora sim vamos entrar na segunda fase da unesp deixa eu passar aqui pro professor Fernando isso aí quem vai explicar aí é meu parceiro Fernando ok pra explicar aqui a conta você passou a conta pra mim a conta já foi vocês deixaram pra mim eu não pude fazer gente eu vou só tirar aqui uma dúvida não é uma dúvida né então o Luiz Guilherme ele falou que a nota que é a nota de corte ela vale pra todo mundo não é uma informação que a gente tem Luiz e também as pessoas que estão nos assistindo e a gente pensou nisso também quer dizer foi a primeira hipótese que eu a primeira hipótese que eu que eu imaginei seria essa quer dizer na primeira fase a nota ela é universal pra todo mundo a nota de corte tanto pra quem é de corte como pra quem não é pode ser mas a gente gosta de dar informação precisa e a gente por isso que a gente foi atrás procurou etc e não tem isso não é muito bem esclarecido nos manuais e a gente chegou a ligar é isso que a gente quis dizer a gente chegou a ligar pra unesp mandar pedir informações a gente ainda não recebeu obviamente quando a gente tiver recebido a gente vai comunicar de alguma maneira seja através do webinário seja através do blog do Estratégico que a gente publica algumas informações sobre os vestibulares valeu outra coisa aqui eu queria destacar vou só voltar deixa eu ver em medicina o candidato às vezes pode ficar apavorado 300 e pouco aqui né 307 pelo amor de Deus muita coisa eu ficaria apavorado mas tá um terço desses candidatos aqui eles existem pelo menos foi isso que aconteceu acho que em 2017 e tem uma explicação pra isso é porque a Unesp quem presta pra Unesp presta também pra USP e presta em outros vestibulares também e muitas vezes o candidato ele acaba preferindo outras outras universidades como é que a gente sabe disso é que os eles não comparecem para o segundo dia um terço dos candidatos não comparecem para o segundo dia da prova então o número pode assustar mas não é tão absurdo assim tá bom e de mais a mais é só você se preparar estudar tem um material aí vai fundo que você vai se dar bem eu vou fazer a conta que você não fez é isso? não agora você está falando isso ai caramba eu espero não errar não espero não errar já foi feito a gente fez a conta ele quer simular como ser antes de falar da segunda fase eu acho que isso aqui é muito abstrato deixa eu ver aqui eu não sei usar essa caneta direita vai ficar tudo torto isso aqui é muito abstrato tá gente então como é para você entender corretamente então vamos supor que você tirou na primeira a primeira fase vale 100 você conseguiu 80 tá então você vai multiplicar isso por 80 4 vezes 80 aí você vai somar uma vez com a nota do Enem óbvia a nota do Enem não é um parâmetro de 0 a 100 e aí eles devem fazer uma regra de 3 para poder adaptar que é o que valeria aqui vamos supor que no Enem isso aqui tivesse a equivalência de 85 então eu vou somar 4 vezes 80 que deu 320 o Saulo fez a conta o Judô a fazer a conta deu 400 errei 4 vezes 5 não né aí nós fizemos a conta de cabeça não foi Carol e deu 80 dividimos por 100 dividiu por 81 tá bom mas significa que eu vou ganhar só um pontinho rapaz esse um pontinho em medicina é o ponto né porque você está concorrendo com muitas pessoas e lembrando a primeira fase vale 50% da nota né da avaliação toda porque você vai ter na verdade 3 dias de prova mas as duas provas da segunda fase valem 100 pontos então a primeira a primeira fase ela a primeira fase ela vale um caminhão pelo amor de Deus então vai lá faz Enem também tira uma boa nota no Enem que isso vai te ajudar tudo bem? e como o Marco disse caso como o Marco disse caso a sua nota do Enem não seja maior do que a nota de conhecimentos específicos isso não vai contar porque a intenção não é prejudicá-lo sim com certeza significa o seguinte tem lá 80 se você tirou 75 no Enem eles desconsideram e eles multiplicam por 5 esse 80 que você tirou e dividem por 5 bom vai dar 80 bom então vamos lá segunda fase o que a gente tem aqui na segunda fase a gente pode ir aqui para o powerpoint para o slide são 36 questões e uma redação que está entrando na minha área 36 questões e uma redação primeiro dia 24 questões no segundo dia você vai ter 12 questões de linguagens e códigos e aqui entra português porque que nós colocamos aqui 36 é para você fazer essa conta aqui porque eu me perdi um pouquinho na conta então você tem 36 questões cada questão pode valer até 2 ela é assim 0,5, 1,5 2 e aí faz o total de 72 a redação vale 28 total aqui portanto 100 pontos então se a segunda fase vale 100 pontos a primeira a primeira fase também 100 pontos você tem portanto 50% o que vale cada uma delas beleza 4 horas e 30 minutos de prova tá a segunda a prova da segunda fase é igual para todas as áreas tem aí algumas questões interdisciplinares que você vai ter que fazer duas por área e agora a gente começa a falar um pouquinho a respeito desse conteúdo que você vai ter que enfrentar tá só rapidamente então com relação com relação a essa segunda fase ser igual para todos então é isso gente se você está prestando um curso da área de humanas da área de exatas ou da área de biológicas não importa você fará uma segunda fase a segunda fase é igual para todos todas as disciplinas tem igual peso então não adianta você dominar demais uma área dominar demais história e ficar na biologia a biologia tem que gabaritar sempre eu vou te ajudar todo mundo aqui vai te ajudar todos tem o mesmo peso é igual para todo mundo você amando exatas ou não amando exatas você tem que acertar exatas tá bom mas português tem mais peso daqui a pouco eu vou falar de português ah inclusive é importante também ressaltar as formas de alguém não ir para a segunda fase né que é se você zerar um dos eixos então aproveitando aí o gancho da Carol né se você acha que vai só fazer a prova por exemplo de humana se você gosta não é bem assim você vai ter que fazer a prova toda também na primeira etapa e aí você tem que acertar um pouco de cada eixo no mínimo se você zerar um dos eixos você está automaticamente eliminado uma outra forma também de você não ir para a segunda fase é se você tirar menos que 20 mas aí é muito pouco provável também que você vá ser aprovado né no vestibular como um todo e com o nosso material isso não vai acontecer pelo amor de Deus né então estude aí com afim faça a sua parte porque nós estamos aqui à sua disposição ok então vamos lá voltando aqui para essa questão da distribuição da nota né falei que português vale mais então agora estou até orgulhoso aqui né entenderam por quê ó esse gráfico aqui que eu fiz e que vocês podem ver que não é realmente de alguém de matemática porque tem 8, 7, 7, 7, 7% porque não deu para fazer a conta exata na verdade todas as matérias tem o mesmo peso não tem não é 8 aqui é 7 vírgula alguma coisa tá então biologia química física matemática etc etc todas elas tem o mesmo peso quem não tem o mesmo peso isso eu estou considerando as duas eu estou considerando as duas fases hein não é assim uma fase só são duas fases então aqui por exemplo redação no processo inteiro vale 14% tá e linguagem ou seja português vale nesse caso 28% gente quer dizer você faz a conta aqui dá mais ou menos 42% português vale 42% do processo todo não é para bobear você tem que se preparar muito bem para português óbvio que eu sei que você deve dominar razoavelmente a matéria e tudo mais mas se prepare bem e se prepare bem para todas as outras matérias eu gosto disso da Unesp que é o seguinte dá um peso igual para todas as matérias dá um peso um pouquinho maior para português e tudo mais mas se a gente compara um pouco por exemplo com a FUVEST na FUVEST o pessoal estava falando de matemática mas não é bem assim matemática fica valendo até menos do que as outras matérias porque depende da segunda fase vai ter uma outra combinação etc e aí por exemplo vai estar prestando algo de biológicas biologia vai valer 14% do processo como um todo e matemática vai valer bem menos essa ideia de fazer com que todas as matérias têm o mesmo peso eu acho muito legal eles dão um enfoque maior em português não pelo fato de ser uma habilidade que você necessita como parâmetro para todas as outras é por isso quer dizer você vai ter que ler vai ter que ler entender tem uma coisa muito interessante que normalmente os professores costumam apontar que em muitos casos os alunos vão mal em outras matérias inclusive de exatas porque não sabem ler adequadamente o enunciado não sabem interpretar é por isso que português tem esse peso porque a matéria que eu escolhi pelo meu médico não tem nada disso e deve ter lá deve haver alguns outros motivos de qualquer maneira é aqui que eles vão avaliar também a sua capacidade de escrita em redação tá? bom alguém quer falar mais alguma coisa? não pode seguir não posso seguir? então vamos lá falar um pouquinho da minha área eu fiz esse gráfico aqui analisando aí os vestibulares de 2017 2017.2 esse 2017.2 aqui porque a Unesp até o ano passado tinha dois vestibulares um vestibular de meio de ano tá? agora não então faltou dinheiro eles estão fazendo um vestibular só no ano então e aí eu fui levantando por exemplo a proporção das das matérias que caiu em português então você tem aqui por exemplo a interpretação gente pelo amor de Deus isso aqui tá pequeno vou pegar meu óculos depois eu pego minha pochete bom mas vamos lá então temos aqui interpretação texto visual história da arte literatura variação linguística padrão culto registro registro coloquial etc coesão e coerência gramática tipos de discurso figuras de linguagem então é uma prova bastante variada dá uma olhadinha o que cai pra caramba velho então aqui são sete questões aqui ó no primeiro em 2017 foram sete questões de interpretação de texto depois você tem aí cinco questões depois seis questões em 2018 novamente cinco questões e por aí vai quer dizer é interpretação de texto mesmo que eu tenha colocado aqui dá uma olhadinha literatura vamos ver literatura em 2017 esse macarrão vermelho aí em 2017 foram seis questões tá em 2017 foram cinco por aí e aí tem se mantido mais ou menos nesse número cinco mas quando a gente analisa realmente as questões de literatura são em questões em que a Unesp vai fazer questões de interpretação a partir da literatura mistura literatura na verdade e interpretação de texto então a Unesp é uma mensagem muito clara quer dizer é importante que você saiba interpretar texto pouca coisa de decorela essa parte aqui de português eu estou dividindo com a Luana e com a Celina meus companheiros o meu grupo é que o pessoal eu me confundi naquele momento anterior porque eu estava achando que vocês estavam falando que elas fizeram o Nesp e eu falei não a Luana fez o NB eu fiquei bugado aqui não é verdade estou dividindo a matéria com a Luana e com a Celina e a Celina fica quase maluca por exemplo em gramática começou a comentar algumas questões de gramática porque em gramática você tem algumas questões de interpretação mas tem algumas questões pesadas de gramática mesmo a Celina estava falando para mim por exemplo tem questões de oração subordinada mas no geral são questões que vão te cobrar muito de entender o que está sendo pedido e entender basicamente o texto que está nele daí o nosso material está voltado para isso então por exemplo material de literatura que eu estou preparando junto com a Luana o que a gente está fazendo a gente fala dos movimentos literários mas a gente coloca muitos textos de literatura por que? porque o aluno tem que se preparar para interpretar texto e texto literário assim o texto literário ele tem algumas vou usar de novo especificidades que eu gostei tem algumas especificidades especificidades com as quais você tem que acostumar e aí você consegue ler bem esse texto porque a Luana lembra muito bem os textos são enormes eles diminuíram um pouquinho as bancas anteriores eram textos que pelo amor de Deus parecia a Bíblia então os textos são enormes então você tem que ter o costume de ler esses textos tem que ter saco para ler esses textos e tem que ter capacidade de rapidamente absorver esse conteúdo então o que nós estamos fazendo nesse material da Unesp para literatura? bom a gente está falando de literatura tá mas está falando também como interpretar texto literário está colocando texto literário para que você leia e não é para ficar pulando pelo amor de Deus porque no caso da Unesp é comum assim em alguns casos eles vão fazer questões difíceis questões fáceis etc questões médias e as as fáceis você lê às vezes o enunciado e você já sabe resolver a questão bom não é para fazer isso na sua preparação na sua preparação é você tem que ler texto literário para ganhar rapidez ó prova da Unesp é assim você começa a fazer a prova você fala nossa que prova fácil ela passa essa impressão mesmo de ser prova fácil mas aí é tanto texto que lá no meio da prova você começa já leu pra caramba se você não está preparado você começa assim letrinhas porque as letras começam a se embaralhar você não consegue entender você está cansado de ler você tem que se preparar para isso e a gente fez o material pensando nisso tá bom então aqui é para falar um pouquinho a respeito do que é que ela cobra então e e aí ela segue muito bem aqui os PCNs que os PCNs realmente destacam isso na verdade o candidato tem que tem que ser aquele que domina o discurso então ele tem que ser um bom interlocutor ele tem que saber escrever ele tem que saber compreender o que está ao seu redor e aí você pode observar que é isso que eles vão cobrar porque vai haver variação linguística tipos de discurso figuras de linguagem e por aí vai tá então tudo está lá no material etc a gente preparou com carinho para você tá falei aqui de literatura faltou falar de artes então a a Unesp ela coloca questões de artes e não coloca só na minha parte como é que eu sei qual é a minha parte porque assim eles dividem né 30 30 e 30 aí a gente pega as primeiras 30 questões 20 são mais ou menos 20 20 são de português 10 são de inglês dentro dessas 20 sempre tem uma questão envolvendo história da arte mas não é só na minha matéria que tem isso por exemplo costuma cair isso também em história e aí como eu estou cansado de falar eu vou passar a fala para o meu amigo de história para ele comentar um pouco ok como é que cai porque a gente andou discutindo isso quando a gente estava preparando o material porque assim havia questões que a gente ficava em dúvida isso aqui é de história isso aqui é de artes ou isso aqui é de literatura é com você é aí pessoal não se apeguem a essas caixinhas né quando você for fazer a prova da Unesp não parta do pressuposto que linguagens e código vai ser só português educação física etc e que o Manas vai ter só de história e filosofia igual hoje se você por exemplo abrir as redes sociais do professor Marçal de matemática isso foi hoje ele compartilhou uma questão que exigia análise de gráficos e tabelas é uma questão que está na prova de história do ano passado mas que exige conhecimento matemático então a prova da Unesp ela preza pela multidisciplinariedade ou seja a articulação de conhecimentos diversos então não se apegue a essas caixinhas linguagens e códigos ciências da natureza e matemática porque você vai precisar articular o conhecimento não só na primeira prova mas também na segunda tá bom ah e aproveitando aí a pergunta da Vitória Oliveira se der falem das provas de habilidades específicas Vitória algumas das alguns dos cursos né da Unesp tem essa uma terceira fase digamos assim né que exige que você tenha habilidades específicas exemplo o curso de artes visuais o curso de artes cênicas por que que o nosso material é bacana nesse sentido como o Fernando já disse o enfoque o peso em artes é muito grande e o nosso material prezou muito por isso né quando nós fomos inclusive consultar as bibliografias para escrever o nosso material a gente também deu uma olhada no que que o pessoal da prova de habilidades usa e aí o que é possível articular com o conhecimento por exemplo de história da arte né que é cobrado nessa terceira fase está um pouco no nosso material sim né e aí você por exemplo vai precisar do conhecimento o que que é barroco né quais são as especificidades desse você adora falou que adorou especificidade né vamos mudar quais são as particularidades dessa concepção artística né isso é cobrado também em algumas das provas de habilidades específicas então eu sugiro que você compre o nosso material para ter acesso a esse conhecimento artístico básico que é exigido na primeira na segunda fase e também um pouquinho na terceira tá bom beleza ó gente vamos voltar aqui então falar um pouquinho a respeito de gramática e texto né quem está preparando a parte de gramática e texto é a professora Celina professora Luana também tá elas fizeram um levantamento muito legal então elas avaliaram aí 325 questões e elas perceberam o seguinte vamos lá você tem questões de interpretação de texto questões de gramática e de figuras de linguagem tá de gramática você tem quase metade das questões tá então elas puseram aqui 45% 143 questões 8% aqui de questões envolvendo figuras de linguagem e 47% de questões envolvendo interpretação de texto então tá aí o foco desse vestibular que é o foco em interpretação de texto tá você vai se preparar mesmo e bem e tem que se preparar e texto é uma questão de prática assim como redação eu já vou falar já de redação vamos lá minha área aqui redação pois é essa difícil matéria porque não é uma matéria de conteúdo eu sou professor de redação há muito tempo né e comecei dando aula de redação continuei dando dando aula de redação pra mim parece um karma não porque eu não goste eu adoro dar aula de redação gosto de escrever gosto de escrita mas é porque é uma área de habilidade e no Brasil nós não estamos acostumados muito com habilidade né a gente tá acostumado com matéria com matéria quando a gente pensa em matéria disciplina a gente pensa em conteúdo e você tem que se preparar para escrever bem e e é penoso né porque você tem que sentar a bunda na cadeira e escrever mesmo que você não tenha vontade esse material tá voltado pra isso quer dizer óbvio que você tem que ter alguma orientação tem uma orientação técnica pra se fazer dissertação a Unesp pede a Unesp pede que você faça uma dissertação então introdução desenvolvimento conclusão você já sabe mas como fazer ou como aprimorar né então como se fazer uma boa uma boa introdução como se fazer um bom desenvolvimento e etc como ser capaz de lidar com tudo isso e aí nós temos algumas algumas coisas a oferecer pra vocês né então meu chefe louco ele vai me matar porque eu chamei ele de chefe e chamei de louco ele propôs pra gente e a gente também um pouco louco nós aceitamos ele dizer correções infinitas ok então você porque é preciso que você faça a redação preciso que você entregue pra alguém que alguém veja a sua redação que alguém diga se a tua redação está boa ou não então você precisa desse feedback você vai ter esse feedback como é que você vai enviar essa redação você vai lá vai ter instruções na área do aluno aí você envia pra gente e você vai ter a correção olha que bonito agora vou gastar uma celery não sou de celery uma correção rápida ok em dois dias úteis pelo amor de Deus dá mais ou menos uns quatro dias dependendo de se está no final de semana ou não quatro a cinco dias de devolução dessas redações corrigidas tá quer dizer é uma vantagem tanto normalmente na internet o pessoal limita a quantidade de redações a serem enviadas e corrigidas e você tem portanto principalmente pra quem vai aproveitar porque isso eu acho que não deve durar muito tempo né mas acho que é a promoção inicial pra quem puder quem puder não quem quiser aproveitar agora pra garantir isso tá bom então porque você vai ter que produzir e a importância de redação redação ela é basta dizer que é 14% né da nota mas é só isso eu trouxe aqui um gráfico vamos lá né nesse gráfico assim a Unesp ela lança um relatório nesse relatório ela faz análise das notas que os alunos tiraram em redação inclusive análise também das notas que os alunos tiraram por cada por cada questão esse relatório é bom pra caramba mesmo e eu olhei o de redação aqui o de redação trouxe esse trecho aqui da tabela isso aqui são dos alunos de biológicas tá eles põem tudo junto medicina tudo biológico tá e aí qual é a nota dos alunos não sei se dá pra ver direitinho diminuir muito aqui mas eu explico pra você de 5 e meio a quase 7 vamos lá que acho que tem alguma coisa errada ah pode ampliar não é bonito velho tecnologia é outra coisa agora que vão me chamar de velhinho mesmo então vamos lá ó então comigo não funciona tá vendo vai Carol isso então se a gente pega por exemplo obrigado também não funcionou se a gente pega as notas dá uma olhadinha aqui tá então você tem de 5 e meio a 7 qual é a porcentagem dos candidatos eles tiraram 39,8% dos candidatos matriculados tiraram essa nota entre 7 quase 8,5 54% dos candidatos tiraram essa nota tá o que a gente chama de nota mediana a gente sabe disso quer dizer o aluno que está saindo do ensino médio esse deve ser o seu caso faz esse aluno faz redação ele sabe fazer um texto com introdução desenvolvimento e conclusão até porque isso é quase que natural se eu pedir pra você escrever um texto e se você produziu alguma coisa e se você foi um razoável leitor aí durante esses anos você vai fazer um texto com introdução desenvolvimento e conclusão razoável então de saída normalmente o aluno teria já os 5 quase garantidos se fizer algo dentro do tema etc, etc tá se ele organiza um pouquinho melhor isso ele consegue tirar essa nota aqui 7, 7,5 tá agora se ele se aplica em fazer redações e seguir por exemplo as dicas que eu vou dar lá no material pra que ele possa melhorar a sua argumentação bom, aí ele pode ir para esse grupo seleto aqui que é o grupo em que você deve estar que alcança 8,5 a 10 por que que esse grupo é tão importante? então você pode ver essa outra essa outra estatística nesse outro quadro então 4,3% dos alunos é que tiraram entre 8,5 e 10 eu tinha feito essa conta dos inscritos em biológicas e 4,3% os inscritos em biológicas dava um número de 90 90 alunos mais ou menos e é engraçado que 90 é o número de alunos que passam em medicina quer dizer pra gente ter uma ideia de que quando você tira uma nota boa em redação óbvio que nem todos eles tiraram isso mas você tira uma boa nota em redação você tá lá na frente velho você deixou um monte de gente comendo pó aí pelo caminho tá então vale a pena né sentar muito na cadeira e escrever óbvio que você vai falar assim tá bom mas isso aqui é pra segunda fase vocês não estão oferecendo ainda o material pra segunda fase não estamos oferecendo por que porque porque quando você recebe o material pra estudar uma matéria conteudista você tá estudando pra segunda fase óbvio segunda fase é revisão revisão e ensinar a escrever dar a resposta dissertativa se você estudou muito bem com o material que a gente vai fornecer se você conhece todo o material aí estudou se preparou pra primeira fase e passou bom você tem o conhecimento já necessário agora você vai ter que revisar e vai ter que aprender a responder isso de forma dissertativa ponto tá então você agora se preparando para a primeira fase você está se preparando para a segunda também fechou tá e em redação não né você não vai fazer uma redação agora na primeira é uma redação na segunda fase então tanto que as questões quer dizer as propostas de redação que eu vou dar para vocês você vai começar a ter proposta agora para que você faça mais ou menos uma por semana para que você faça até chegar na segunda fase porque é hábito é um tipo de treinamento esse treinamento tem que ser constante fechou beleza tá bom então falta aqui o que nada agora falta falar acho que é o próximo biologia voltando aqui para mim por favor então só para resumir o que o professor Fernando colocou para a gente fica bastante claro essa importância do candidato ele ler bastante escrever bastante e essa leitura além da questão literária que o Fernando colocou para a gente ele ficar atento às atualidades atualidades isso acaba sendo fundamental e que muitas vezes o aluno acaba pensando bem em relação à atualidade vai fazer uma ponte com a geografia sim isso acontece é fato no entanto essa ponte pode ser feita com diferentes disciplinas assim como na história por exemplo assim como na química na biologia na física entre outras ciências em si então agora passando a palavra para a professora Carol que ela vai comentar um pouco em relação a biologia como isso vem sendo cobrado na Unesp Carol então pessoal com relação a biologia na verdade com relação a todos os materiais aqui preparados pelos professores do Estratégia Vestibulares o que a gente faz a gente começa a analisar o que tem mais sido cobrado naquele vestibular nos últimos anos então é assim que a gente parte da análise de todas as provas faz uma estatística analisa o que vem sendo cobrado para a gente saber o que? o que o aluno precisa dominar o que ele tem que saber o que costuma cair no caso aqui na Unesp sempre para que ele domine aquele conteúdo acerte aquele conteúdo para que ele não lhe cause problema no momento da resolução e não perder tempo com aquilo que ele tem certeza não certeza né mas com que ele sabe que tem um grande potencial de cair na sua prova e aí aqui na biologia eu vou passar para vocês o que tem mais sido cobrado e depois os outros professores também vão continuar falando sobre isso vamos aqui para o slide para a gente analisar esse gráfico aqui lembrando que esse gráfico ele foi feito com relação às questões de primeira fase tudo bem? então analisando esse gráfico aqui a gente pode ver que 21% das questões foram referentes a reino vegetal fungos prototistas e bactérias 17% das questões foram referentes a fisiologia animal e 13% das questões foram referentes a ecologia isso nos mostra o que? que metade da prova das provas de primeira fase dos últimos 10 anos foram referentes a esses temas aqui colocados no entanto a gente sabe também que esses temas são muito abrangentes muita coisa dentro de cada um deles pode ser cobrada nós temos muitos conteúdos de fisiologia animal muitos conteúdos de ecologia muitos conteúdos de reino vegetal de prototistas aí a gente precisa fazer uma análise um pouco mais detalhada pra passar pra vocês o que? uma dica do que costuma cair e cair muito e aí vamos voltar aqui a gente consegue perceber que reino vegetal fundos prototistas bactérias fisiologia vegetal e fotossíntese foram os temas que mais cobraram inclusive eu quero alertar aqui que eu deixei disponível pra vocês nós todos deixamos materiais gratuitos disponíveis no site de estratégias vestibulares pra vocês conhecerem aí o que a gente tem a oferecer e eu coloquei pra Unesp aqui o tema fotossíntese então tem lá o conteúdo de fotossíntese destrinchado questões da Unesp referentes a fotossíntese nesse material nesse nugget gratuito que tá lá no site pra você baixar e conhecer o nosso material isso com relação ao meu mas tem com relação aos demais professores também passando aqui pro próximo tópico com relação a fisiologia animal sistema respiratório e sistema endócrino foram os temas que mais foram cobrados nos últimos 10 anos lembrando com relação a primeira fase essa análise será feita com relação a segunda fase pra que a gente consiga preparar um material de segunda fase que como eu já disse como a gente já comentou aqui serão vocês terão sim esse material de segunda fase ele será gratuito pra quem adquirir o pacote o pacote completo pra Unesp tá então vocês terão acesso e será com base nessas estatísticas que a gente também produz pra que você domine aí também os temas de segunda fase e com relação ainda aqui a esse gráfico em ecologia o que mais caiu fluxo de energia e fluxo de matéria então pessoal o que isso nos mostra nos mostra que esses são temas que devem ser dominados esses são temas que potencialmente são cobrados temas que vocês devem saber e ponto então senta estuda o material tá completo vocês tem trilhas estratégicas pra auxiliá-los né então esses temas podem cair e vocês devem dominar como eu já falei no entanto são só esses temas que vocês devem estudar não muito pelo contrário né outros temas todos os outros temas tem um grande potencial de cair os outros 50% das provas dos últimos 10 anos da Unesp foram referentes a outros temas então a questão é estudar e aí um diferencial aqui do nosso do nosso material que é importante também falar que é o que o material é os cursinhos em geral o que que eles te oferecem eles te oferecem aulas e essas aulas elas tem uma rotina você tem que ir ali pra aquela pra sala de aula você tem que ter aquela aula às vezes vou falar aqui do vestibular de medicina que é o mais concorrido então mais difícil de passar né então às vezes você faz aí três anos de cursinho mas tem aquele tema que você tá cansado de saber tem aquele tema que você domina completamente aquele lá que você não achava que você não precisava perder tempo com ele mas você precisava gastar mais tempo com outro tema e aí vem a trilha estratégica pra explicar um pouquinho pra vocês sobre isso caso vocês ainda não saibam que a trilha estratégica ela é montada por alunos por alunos que passaram primeiro lugar em medicina na USP passaram no ITA são isso com relação aos demais cursos e não biologia né e aí esses alunos eles prepararam a trilha estratégica essa trilha ela vai te auxiliar de que forma ela vai te falar vai te dar dicas de o que o que você precisa dominar esses alunos que estão ali são tops de linha eles analisaram o nosso material viram por exemplo que olha se você fizer a questão tal tal e tal essas três questões por exemplo e você dominou você acertou sem problema nenhum pula aqui esse capítulo vai pra aquele que você tem dificuldade isso é a trilha estratégica é isso que a gente oferece pra quê? pra que você não perca tempo pra que você tenha realmente um sucesso grande sucesso na hora de resolver a sua prova de vestibular tudo bem entenderam com relação a trilha e aí só depois a gente vai falar um pouco mais mas também pra auxiliar você nesse momento aí de passar pelo vestibular sem maiores problemas a gente vai ter aqui muitos simulados simulados semanais pra que vocês fixem conteúdo entendam como os temas podem cair na sua prova então são muitos recursos que a gente está oferecendo aqui nesse pacote além da segunda fase e do material extensivo pro ano que vem e agora que eu terminei de falar sobre biologia eu vou passar pro Marco falar sobre história Saulo quer comentar alguma coisa? certo voltando aqui pra mim por favor antes de falar propriamente dito da matéria do professor Marco em si em história esse gráfico que a Carol acabou de nos mostrar fica bastante claro que há duas porcentagens significativas quando pensa em relação ao reino animal e quando pensa em relação à ecologia dos quais fazem uma ponte perfeita com geografia porque quando a gente pensa em relação a estudos da vegetação e geografia conteúdo do qual é bastante cobrado ou seja entender os diferentes biomas em si seja pensando dentro do nosso país como Amazônia o Cerrado a Caatinga ou ainda quando eu penso em biomas dos quais não possui o nosso país seja pensando em relação ao bioma temperado Mediterrâneo Tundra Taiga enfim então mais um ponto que a gente começa a perceber o quanto essa interdisciplinaridade acaba sendo interessante e vem sendo cobrado pelo menos há 15 anos aproximadamente outro ponto a ser levado em conta é a vantagem que a Carol comentou em relação ao ensino à distância já que ela comentou que um aluno que estuda em cursinho é que muitas vezes quando gera a dúvida em si acaba ele ficando numa fila enorme para poder responder uma dúvida com o professor aí quando a gente pensa em relação ao ensino à distância isso já não acontece ou seja tem que pegar uma fila para esperar o professor atender os diversos alunos para depois chegar a sua vez e existem cursinhos até que oferecem o que? Senha imagina ah agora é 183 ah qual que é o número da sua senha? 137 você tem que esperar até ser chamado e no caso quando a gente pensa em relação ao ensino à distância aqui no Estratégia de Vestibulares isso não vai acontecer por quê? porque você vai encaminhar a sua dúvida no fórum de dúvidas em si e a gente vai nos esforçar ao máximo para dar a melhor qualidade de resposta para você não ter problema nenhum quanto a interpretação e se porventura ainda não ficar tão claro assim não tem problema nenhum a gente vai caprichar ainda mais para poder te oferecer a melhor resposta para você não ter esse problema e se aproveitando né pensando nessa ideia de dúvida você não deve ficar preocupado se você tem dúvida muito pelo contrário quanto mais dúvida você tiver melhor porque é exatamente na dúvida que você consegue aprender muitas vezes você está estudando em si você fala né nossa gerou uma dúvida que ah vou desistir não pelo contrário é a partir dali que você tem que começar a investigar porque daí você vai absorver esse conhecimento que você está tomando como leitura em si para poder absorver ao máximo é por isso que a gente sempre insiste exercício exercício e aí Saulo só retomando isso aí que você falou a gente conversando com aprovados recentemente aí nesses vestibulares esses que são os nossos trilheiros né esses muitos deles disseram que teriam vergonha de fazer questões tirarem dúvidas na frente dos outros alunos por pensarem nossa a minha dúvida pode ser um pouco idiota nenhuma dúvida é idiota e aí também o ensino a distância ele te oferece uma oportunidade de não ter que passar também por isso você vai entrar em contato conosco nós vamos te responder e esse essa parte que pode ser para uma pessoa e não para outra mas um pouco vergonhosa isso aí deixa de existir e com relação a pergunta aqui da Ana Paula que a gente está vendo no site no chat ela falou os simulados são questões inéditas feitas pelos professores sim Ana Paula nossas questões serão inéditas a gente vai preparar um simulado nível do nível da Unesp nós vamos nos basear nos vestibulares da Unesp para prepararmos as nossas questões para que vocês cheguem aí o mais próximo possível para que a gente realmente simule o que vai ser o seu vestibular da Unesp de 2020 tudo bem? alguém quer falar mais alguma coisa ou posso falar? e aí já vamos aproveitar para divulgar a data divulgar a data exatamente pois é pessoal o simulado vai ser no dia 11 11 de agosto vai ser o nosso primeiro simulado com enfoque na Unesp nós também vamos oferecer simulado com enfoque para a FUVEST e também para o pessoal de ITA e INE de duas carreiras militares nós também teremos simulado então continue nos acompanhando aí no nosso calendário de atividades porque nós vamos ter simulados com questões inéditas nós vamos ter a trilha estratégica que Carol já disse tem muita questão que o Saulo ressaltou aqui as redações infinitas foram de dúvidas é muito material porque nós sabemos que cada aluno tem a sua própria maneira de aprender então nós estamos oferecendo aí uma gama imensa de recursos para você poder otimizar os seus estudos o ensino a estudância também tem essa vantagem você pode aí fazer o seu próprio cronograma não tem que ficar lá frequentando aulas aí você fala nossa que aula chata não quero ir estou cansado então você vai então não vai estuda pelo ensino a distância você quer ficar sem estudar um dia descansar sair com a namorada namorada não sei descansa e no dia seguinte você vai e retoma começa a estudar de onde você parou pode variar as disciplinas porque às vezes é muito exaustivo também ficar estudando a mesma coisa por várias horas então o nosso objetivo aqui é te fazer aprender a estudar não só estudar para a Unesp mas aprender a estudar você mesma que vai coordenar a sua agenda de estudos mas a gente oferece tudo isso mas é necessário que você sente sim e estude porque isso vai depender de você é só um dia não é um dia mas só dizendo que depende de empenho sim a gente está aqui se empenhando para oferecer o melhor curso de curso em preparatório para o vestibular e aí depende de você de aproveitar todas essas oportunidades que a gente está oferecendo sim aí bom já Carol já falou aí de como é como é a biologia no vestibular da Unesco o Fernando citou o macarrão vermelho né de graduação agora eu vou falar um pouquinho da prova de história acompanha comigo aí no slide bom a prova de história e aí eu peguei disciplinas que vão de 2009 até 2019 ela tem incidência o maior número de questões principalmente na área de história do Brasil veja aí então boa parte das questões vão ser de história do Brasil seguidas por história contemporânea história moderna história da América história medieval antiga 9% e pré-história 1% e aí você me pergunta não preciso estudar pré-história então só cai 1% claro que precisa estudar até porque a última vez que caiu foi agora numa das últimas provas e aí inclusive com muito enfoque em história da arte falando sobre arte rupestre então pessoal não se apegue a essas incidências de temas que nós estamos mostrando aqui porque o nosso objetivo ao fazê-lo é apenas para que você possa coordenar os seus estudos mas leve em conta também as suas dificuldades as suas facilidades porque o importante é se preparar para tudo tá bom aí voltando ao slide história do Brasil é um conteúdo muito extenso então nós vamos destrinchá-la um pouco melhor se você for pegar esse grande período é possível notar que aquele que cai mais é o período colonial 24% das questões aí o vermelho também seguido por segundo reinado 21% o período da primeira república 14% período democrático que vai de 46 a 64 alguns vestibulares vão chamar de república populista 12% regime militar algumas provas vão chamar de ditadura militar né ou de república dos coronéis os nomes são diversos 9% período joanino e primeiro reinado 6% assim como era Vargas e por fim nova república 3% bom isso significa aqui novamente que você tem que estudar tudo independente se cai muito ou se cai pouco é claro que nós vamos considerar essas incidências né então aqueles conteúdos que caem muito a gente tem boa parte do nosso material é dedicado a ele então tem capítulos próprios né aliás nossos livros estão recheados de informações né mas considerando também o tempo de estudo que você vai ter então não se preocupe com esses gráficos né isso aqui é apenas pra gente trazer um pouco sobre como vai ser a prova o importante é que você esteja preparado para tudo tá certo e aí eu vou aproveitar o gancho que o Fernando fez sobre interpretação de texto que é algo que é muito recorrente na prova da Unesp aqui na história também vale a mesma coisa dentro dos tipos de questões que é possível encontrar nessa prova você vai notar que boa parte delas exige interpretação de texto né então você vai ter lá um texto e a informação pra você chegar a resposta tá ali naquele texto mesmo às vezes é um texto maior como o Fernando diz né que era tendência nos vestibulares passados mas também pode ser um texto pequeno outro tipo de questão é aquela questão que não tem não tem nada nenhuma informação no enunciado né você precisa do conhecimento prévio pra poder respondê-la então aquela papum mesmo e aí daí a importância de se ter uma carga de estudos elevada pra você estar preparado pra absolutamente tudo por fim né por fim não ou melhor dizendo terceiro tipo de questão análise de imagem e aí retomando de novo a questão de história da arte ser muito presente na prova da Unesp você pode ser pode se deparar com uma questão que te exige a análise de um quadro ou de uma caricatura de uma charge então você precisa considerar quem fez aquela obra em que ano que ela foi feita pessoal imagem não é ilustração não não tá ali pra enfeitar sua prova não você precisa interpretar né então fique atento ao que ela tem pra te falar porque ela tá te relatando algo do passado quem fez aquilo fez com alguma intenção né algum objetivo pode ser político pode ser econômico pode ser social ele fez num período então se a informação se a questão te der essa informação utilize isso ao seu favor também e vai ter ali provavelmente o nome de alguém que fez aquela obra de arte aquela imagem o que for e por fim o último tipo de questão eu até mencionei aqui antes são as questões de análise de gráfico ou tabela e aí isso dá até margem pra fazer a questão multidisciplinar com matemática fica atento fica atento então porque às vezes é uma questão que nem vai precisar de história que foi essa que eu mencionei aqui inclusive que o professor Marçal muito recentemente falou em suas redes sociais é porque é constante essa exigência de também analisar gráficos e tabelas porque isso é uma das habilidades que são cobradas pelos parâmetros curriculares nacionais bom agora eu vou voltar a palavra aqui pro pessoal porque eles também acho que eu deixei passar alguma coisa aí né não tá bom então a primeira coisa que eu queria registrar é que o Saulo tá puxando o saco para a geografia né mas com razão né então quando ele falou a respeito de geografia e redação realmente geografia é muito importante pra gente pra redação porque se por um lado por exemplo história me dá o que aconteceu no passado o que me dá aí a atualidade quem faz uma boa análise de atualidade é geografia sem dúvida nenhuma o outro detalhe que eu gostaria de comentar é que como já lembraram é que o Marco entre outras coisas ele sabe também muita fofoca da história né e ele vai colocar alguns quadrinhos bastante interessantes com algumas fofoquinhas do que aconteceu lá no passado eu gostaria de falar também a respeito né então vou falar um pouco de filosofia que é minha área e um pouco também a respeito de inglês que está dentro da área de códigos né então eu já falei de gramática eu já falei a respeito de literatura eu já falei a respeito de redação as duas a área de códigos abrange aí literatura e gramática interpretação de texto e interpretação de texto também em inglês são quase dez questões são muitas questões na primeira fase e muitas vezes elas estão juntas com as questões de português então por exemplo no último ano você tinha uma questão que tinha um texto em inglês depois desse texto em inglês havia uma questão de literatura em que você tinha que conhecer esse trecho em inglês então faz parte da nossa equipe de linguagem a professora Tite Andréa Belo e ela está no Instagram também a gente não colocou aqui uma falha nossa mas ela está no Instagram porque ela é ativa lá no Instagram e fica dando dicas de inglês o tempo todo para a galera para a gente então vale a pena conferir o material dela é muito bom feito com muito carinho e ela se debruça também com todo mundo que está trabalhando aqui em estratégia para fazer esse material certo agora vamos dar continuidade falar um pouco então em relação à prova de geografia como que ela vem sendo cobrada nos últimos 10 anos do vestibular da Unesp na tela por favor então por meio desse gráfico em pizza fica bastante claro que quando a gente pensa em relação ao tema da geografia no caso eu fiz uma separação em geografia geral que é dividida em humano e física e também fiz uma divisão da geografia do Brasil que também está dividida em humana e física e estão começando por esse da geografia geral humana quando pensamos em relação ao que vem sendo cobrado nesses últimos 10 anos realmente geopolítica acaba se destacando nesse gráfico em pizza que eu estou colocando aí para vocês voltando para mim por favor então vamos entender um pouco isso quando a gente pensa em relação à geopolítica na Unesp claro fala-se em geopolítica acaba sendo um termo muito abrangente em si aí você começa a raciocinar pensar refletir nossa e agora o que será que dentro da geopolítica a Unesp gosta de cobrar em si ou pelo menos o que vem cobrando nesses últimos 10 anos segundo a minha análise ficou bastante claro que um dos pontos é a guerra fria e que daí entra um outro problema uma vez que dentro de guerra fria você tem uma quantidade enorme em si de conteúdos a serem estudados já pensando em relação a corrida armamentista já pensando em relação à queda do mundo de Berlim posso pensar na guerra do Vietnã da Coreia enfim são vários conteúdos em si também vale ser mencionado em relação ao terrorismo que acaba tendo uma questão ou outra dentro da geografia pensando na geografia geral na parte humana e também quando nós pensamos em relação à atualidade até porque a geopolítica faz muito essa ponte com a atualidade e dar uma atenção especial quando nós pensamos em relação à Coreia do Norte ah então quer dizer Saulo que a Unesp gosta de perguntar se ela gosta ou não é difícil dizer mas que nesses últimos 10 anos acabam aparecendo questões que envolvam a Coreia do Norte principalmente quando a gente pensa em relação a essa relação que está existindo ou tentando existir entre o Donald Trump e o Kim Jong-un então isso acaba sendo bastante claro em si na Unesp então pensando em geopolítica realmente na parte da geografia geral na parte humana é o que vem sendo mais cobrado e conforme o professor Marco Túlio comentou ah Saulo mas eu estou vendo aí no seu gráfico pizza que tem tema da geografia que caiu 1% 2% eu não vou estudar pelo contrário vai vai sim até porque eu estou comentando daquilo que vem sendo mais cobrado nos últimos 10 anos mas nada impede de por exemplo cair uma questão que vai abordar sobre geografia cultural por exemplo que nossa nunca tinha caído enfim isso acontece e vale mencionar que quando nós comentamos em relação ao vestibular da Unesp não existe conteúdo programático ou seja o que cai de geografia? geografia nossa mas é muito abrangente exatamente vai ter que saber geografia e ponto final não tem outro jeito então voltando para o slide por favor quando nós pensamos em relação a esse segundo lugar em si temos aí 22% é a ideia do que? de economia e que também dependendo da situação que eu estou fazendo essa análise eu consigo fazer um gancho com a geopolítica então vamos entender um pouco em relação a isso voltando para mim por favor então o que acontece na parte da economia em si é justamente podendo pensar em relação a blocos econômicos União Europeia posso pensar no NAFTA posso pensar em relação ao Mercosul essas transações internacionais que existem na verdade o comércio exterior em si acaba sendo bastante abordado enfim quando nós pensamos em relação a economia acaba sendo um ponto da geografia também que ele é muito intradisciplinar essa expressão que eu gosto de utilizar por que? intradisciplinar significa que uma questão está sendo formulada só que dentro dessa questão vai exigir que eu saiba vários conteúdos da geografia e quando eu falo assim em relação a economia é exatamente isso que acontece de repente eu vejo uma questão da qual ela faz uma relação entre fontes de energia faz uma relação com a agricultura e pode pensar nisso ainda na questão da industrialização então dentro de uma única questão eu tenho três conteúdos da geografia e quando eu penso em economia isso acontece bastante voltando para o slide por favor depois eu penso em relação a cartografia e dei uma atenção especial a cartografia por que? voltando para mim por favor muitas vezes na cartografia acaba existindo uma certa dúvida entre os candidatos em si quando eu penso em relação a questão de conversão de unidades de metro para quilômetro para centímetro sobretudo quem tem um certo receio na área das ciências exatas em si acaba tendo dificuldade nesse sentido e também quando eu penso em relação a fuso horário que vem sendo cobrado ah Salmo mas você escreveu cartografia é que dentro de cartografia em si acaba sendo o tema guarda-chuva e dentro dele você acaba visualizando esses estudos seja de fuso horário ou seja pensando em relação a escala e no caso quando nós pensamos em relação a cartografia é justamente as projeções em si e as projeções acabam sendo fundamentais seja de Peter seja de Mercator ou ainda a questão da anamorfose que é um mapa em si que ele não segue qualquer tipo de técnica seja pensando na preocupação com a forma com a área ou mesmo com a distância entre os continentes e os países em si que é puramente interpretativo como o professor Fernando bem colocou a UNESP cobra muito essa interpretação e saber interpretar não é apenas palavras é pensar no que? na figura em si o Marco comentou falando em relação a imagem um quadro uma obra de arte e na geografia isso acontece também em relação ao mapa voltando no slide por favor depois quando eu penso em relação a geografia física no caso da geografia geral o que esse gráfico aponta pra gente? a questão ambiental de longe a questão ambiental ela realmente acaba marcando a geografia física geral vamos entender isso melhor voltando pra mim por favor quando nós pensamos em relação às questões ambientais elas são o que? interdisciplinares em sua maioria uma vez que fica bastante claro eu fazer a ponte de geografia com biologia ou ainda geografia biologia e química ah, isso pode acontecer? não só pode como acontece conforme eu já havia comentado faz aproximadamente 15 anos que essa questão interdisciplinar vem sendo cobrada ah, Saulo quer dizer então que vai exigir não só habilidade em uma disciplina mas em várias duas, três, quatro dependendo da situação exatamente e outro ponto quando nós pensamos nas questões ambientais acaba sendo uma parte que ela envolve muito a atualidade quando você pensa em relação por exemplo ao acordo de Paris que está em pauta vem discutindo ah, aquecimento global sim ou não ah, vamos reduzir a emissão de gás do efeito estufa e assim por diante exatamente então quando nós pensamos nessa ideia em si de meio ambiente realmente tem que dar uma atenção especial para o mesmo não é à toa que ele ultrapassa os 40% em si nesses últimos 10 anos e vem sendo cobrado bastante na Unesp continuando no slide por favor depois em segundo lugar empatado na verdade aparece clima climatologia bem como o relevo em si pensando nessas ideias físicas em si então vamos entender já que eles são empatados posso falar dos dois de uma só vez voltando para mim por favor o que acontece já que eu comentei em relação ao acordo de Paris é justamente isso é fazendo essa ligação entre a questão da climatologia bem como a questão do que da atualidades mas não se engane muitas vezes o aluno pensa ah se eu li sobre o acordo de Paris nos noticiários eu estou bastante embasado para responder uma questão cuidado por que que estou dizendo cuidado as questões que eu analisei de atualidades independente do vestibular mas com uma atenção especial para o Nesp ficou claro que numa questão que envolve atualidade necessariamente você vai ter que saber do conteúdo porque se você não souber o conteúdo você não responde ah Saulo quer dizer então que só a atualidade não é suficiente não você tem que saber o conteúdo ah então a questão da atualidade vai o que vai auxiliá-lo na hora de responder é por isso que você precisa ficar atento ao noticiário e outra não é só pensando na geografia isso vai auxiliá-lo em qualquer outra disciplina sobretudo quando eu penso em relação a redação em si então no caso quando a gente pensa em relação ao clima realmente acaba sendo uma parte da geografia que vem sendo cobrado justamente por fazer esses outros tantos ganchos em si assim como eu penso em relação ao relevo na verdade eu sempre comento isso quando você entende muito bem climatologia o resto da geografia física fica mais fácil se você entendeu muito bem climatologia entender vegetação é só uma consequência assim como hidrografia assim como relevo ah Saulo mas no relevo em si tem forças que acontecem no interior da terra no manto no núcleo concordo aí a climatologia não vai influenciar mas tirando isso que são as forças externas em si para modelar o relevo é o clima que faz isso ou seja pensando na radiação solar na temperatura pensando em relação ao vento ou mesmo pensando em relação à precipitação um slide por favor depois pensando em relação à geografia do Brasil o que que vem sendo destacado na geografia do Brasil em si a questão econômica que eu já comentei com vocês só que é pensando na geografia do Brasil e não pensando em relação à geografia geral depois muito próximo eu tenho aqui em 26% a questão da população e quando eu falo assim em relação à população aqui já vale destacar a urbanização que está em 17% vamos entender um pouco como a geografia do Brasil na parte humana é cobrada na Unesp voltando para mim por favor o que acontece quando nós comentamos em relação à população e urbanização são dois dois temas da geografia que eles simplesmente caminham juntos ah é salvo sim e se você pode até colocar um terceiro elemento que no caso é a industrialização porque um vai depender do outro então você olha na história em si como que aconteceu o processo da industrialização no nosso país que foi juntamente com o processo de urbanização e que por sua vez acabou fazendo com que essa população aumentasse aí você pensa em relação à migração a esse êxodo rural enfim então esses três grandes temas da geografia eles estão o que? relacionados ah salvo quer dizer então que se eu estudar urbanização automaticamente eu vou ter que ver população que por sua vez eu vejo industrialização sem dúvida nenhuma um acaba estando bastante ligado com o outro e como vocês viram no gráfico em pizza ele é um acaba sendo temáticas bastante cobradas no vestibular da Unesp e por fim vamos lá voltando na tela por favor agora a gente vê aqui a parte física da geografia do Brasil e disparado o domínio morfoclimático na verdade domínio morfoclimático a questão ambiental na verdade é um equilíbrio se você for parar para analisar mas aqui eu vou dar uma atenção para esse domínio morfoclimático voltando para mim por favor o que eu sempre comento vai cair você está brincando Saulo? não, não estou brincando vai cair se não for na primeira fase vai ser na segunda fase isso eu estou comentando sobre os vestibulares que ocorrem no estado de São Paulo os estaduais paulistas isso vai acontecer ah, certeza Saulo? certeza muito difícil ter um ano que isso não aconteceu e se não acontecer diretamente vai acontecer indiretamente fazendo relações com questões ambientais então quando nós pensamos em relação a essa ideia de domínio morfoclimático o que que significa? significa que um geógrafo o Ab Saber ele decidiu fazer um agrupamento das áreas da geografia física então ele pensou bom, eu vou fazer uma relação entre o clima a vegetação o relevo a hidrografia e até as questões antrópicas ou seja, como o homem está inserido nisso até porque ele faz parte do meio ambiente e acaba sendo um agente em si que vai influenciar moldar enfim então o que acontece? se você sabe muito bem a questão dos domínios morfoclimáticos no nosso país você responde qualquer pergunta de geografia física envolvendo o Brasil você está brincando não a questão é você tem que saber isso muito bem eu diria que quando nós pensamos em relação ao domínio morfoclimático ele nada mais é do que o coração da geografia física do Brasil entendeu ele muito bem o resto vai ficar muito mais tranquilo você responder inclusive se for interdisciplinar envolvendo algo ambiental por exemplo então em resumo quando nós pensamos em relação a essa ideia da geografia em si como ela é cobrada na Unesp ai Saulo vocês estão comentando que é bastante interpretativo sim mas não se engane certos temas certas expressões melhor dizendo não tem jeito você tem que memorizar ah tem tem infelizmente principalmente quando eu penso em relação a geografia física que existem várias terminologias das quais acabam cedo necessário essa memorização depende se você está lendo lá uma alternativa e está escrita a palavra talveg você o que é isso ah não o Saulo falou que a parte mais funda de um leito de um rio ah não beleza lembrei então agora está claro exatamente então são palavras das quais a gente não está acostumado mas pensando em geografia física ela vem sendo cobrada a interpretação acaba sendo disparada sim eu saber isso memorizar é importante também como é que eu faço isso Saulo exercício 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 que uma hora você pega isso então agora voltando dando continuidade agora o professor Fernando vai falar um pouco em relação a filosofia aí pra gente já falou já falou já comentou não ah não falou desculpa que boa vou falar rapidinho aqui de filosofia tá o que que a gente tem em filosofia são quatro a dez questões que vão cair às vezes um ano cai mais outro cai menos tem sociologia também a lei está preparando sociologia pra você e a gente pode separar a filosofia em quatro grandes áreas aí né você pode separar em conhecimento filosofia a gente chama de epistemologia filosofia do conhecimento que tem a ver com filosofia da ciência também significa como é que eu estabeleço as afirmações de verdade o que é verdade ou não tem a ver com tá muito em moda porque tem a ver com a tal da fake news quer dizer como é que eu posso estabelecer realmente os critérios de verdade isso é uma discussão que não é de agora é uma discussão que vem aí desde a época que os gregos começaram a discutir isso lá que século cinco antes de Cristo né acho que é isso acho que é isso não é pra você dormir então vamos lá então é o seguinte eu tenho conhecimento que é epistemologia política na verdade as questões de política elas estão muito próximas de sociologia a sociologia fez o seguinte quando ela surgiu ela surge no século XIX ela vai abarcar boa parte dos discussões que foram da filosofia a diferença entre a filosofia e a sociologia entre outras óbvio é que a sociologia é metodológica ela tem um método método científico que tem de se aproximar da ciência etc etc então a partir do século XIX a sociologia vai se encaminhar e ir pra política vai adotar vários métodos de discussão da política muito mais precisos mas como a política é algo que está no pensamento ocidental desde os gregos então a sociologia também de certa forma se apropria desse conhecimento e em sociologia você vai ter isso como teoria política pra não ficar repetindo quer dizer eu vou pôr no meu material que é a lei coreana dela eu deixei pra que ela colocasse pra que ela discutisse se passar política até ela é especialista em política então ela faz muito bem e está no material dela no meu material o que você vai encontrar é conhecimento epistemologia estética e ética estética significa discutir a questão da beleza das artes etc então por que que o homem de certa forma encontra beleza em determinados objetos ou em determinadas atividades que ele faz e no caso por exemplo isso é estética em ética é discutir o comportamento humano quer dizer como é que o indivíduo lida com o outro e como é que ele lida consigo mesmo quer dizer quais seriam os parâmetros os melhores parâmetros de comportamento pra se viver bem olha que bonito olha isso é para se viver bem essas outras matérias aí não falam pra se viver bem né fica falando de coisinha historinha ali o outro biologia pra se viver bem bom tá bom biologia fala não vou concordar então é o seguinte portanto nós temos aqui esses temas e como é que eu percebi esses temas eu fiz um material bastante cirúrgico significa eu analisei as provas da Unesp as provas anteriores e consegui perceber o que que a Unesp vai pedir porque em filosofia gente mais do que em qualquer outra matéria eu digo porque eu tenho conhecimento de literatura por exemplo aquilo é um mundo velho você não tem ideia porque assim um autor um filósofo falou alguma coisa ele vai ter inúmeros comentadores e quando você entra no mar da internet você tem informações assim que são desde as mais babacas pegar a frasezinha do frasezinha do filósofo pra colocar lá pra você citar porque é bonitinha até análise assim aquelas análises mais fodidas aquelas mais profundas quer dizer e aí o aluno fica perdido você diz porque quando meus alunos de ensino médio iam fazer pesquisas etc deixavam de prestar atenção na aula e que iam estudar sozinho eles se ferravam né por quê? porque realmente o que a internet oferece é muita coisa e você não tem foco então o que eu fiz fui lá analisei as questões quais as questões que caíam percebi uma certa lógica da Unesp a Unesp se concentra sobretudo na questão da epistemologia a questão do conhecimento que tem a ver com a questão por exemplo da ciência que ela preza muito com uma visão iluminista que ela também preza a respeito do mundo etc e você vai perceber também que a outra área aqui que eles vão privilegiar bastante é a área da ética então são duas áreas que você percebe que há muitas questões e principalmente o período moderno o período de Decatur para cá então você vai encontrar lá no material de uma forma eu tentei fazer um material bem didático mesmo bem gostoso de ler para que acabe com essa ideia de que filosofia é diferente difícil é difícil se você for ler o texto do do filósofo tem filósofo que não sabe escrever direito a gente brinca né mas você pega a ideia do filósofo é muito interessante e eu tentei colocar da forma mais didática e coloquei de uma forma bastante didática no material com os exercícios que caem no vestibular fiz alguns utilizei outros de outros vestibulares então você tem um material muito legal aí de filosofia você pode ter certeza que você vai gostar adorei fazer esse material e adoro filosofia tá bom vou passar agora para o salvo porque eu já falei dessa matéria maravilhosa mas se não vou continuar falando certo então vamos dar continuidade aqui vamos comentar um pouco agora em relação a questão dos valores em si que estão sendo apontados no nosso curso que é oferecido pela Unesp aqui no Estratégia de Vestibulares então na tela por favor então aí para vocês acabam aparecendo esses preços dos pacotes em si que vocês tem que acompanhar pensando né que há essa diferença em si dos cursos da Unesp Medicina que é específico para Medicina e os demais cursos aí você pode estar se perguntando ah mas e aí Saulo que diferença que tem entre um e o outro basicamente quando nós pensamos em relação ao de Medicina você terá um acompanhamento muito mais personalizado no sentido de monitoria ou seja se a trilha estratégica ela acaba servindo para auxiliá-lo no sentido de estudo ou seja pensando nesse atalho até você conseguir essa sua aprovação com essa chamada monitoria em si você vai ter mais suporte ainda quando nós pensamos em relação a essa ideia e claro pensando num estudante que é candidato a um ingresso no curso de Medicina em si isso acaba sendo mais do que fundamental porque eu sempre digo o estudo em si além da dedicação ele exige o que? eficiência e a questão da monitoria serve justamente isso para fazer com que o seu estudo torne-se mais eficiente ainda daquilo que você vem fazendo então aí na tela para vocês acabam mostrando as diferenças desses valores em relação a garantia de satisfação preço cheio a partir de quanto nos dois que vocês estão visualizando na tela então é tudo isso que a gente oferece as aulas em PDF com inúmeros exercícios em si que eu sempre venho comentando com vocês a importância desses exercícios assinalar a correta e ter certeza que as outras estão erradas a videoaula é importante sim fundamental quando nós pensamos em relação a esse fórum ou seja tem dúvida pergunta não tem problema nenhum as trilhas que eu já comentei essa monitoria os simulados inéditos isso acaba fazendo bastante diferença porque no geral acabam pegando questões anteriores e quando você se depara com questões inéditas em si claro sempre baseado na banca que está fazendo no caso que a gente está analisando aqui da Unesp para poder oferecer esse diferencial para vocês pessoal o preço está imperdível o preço está imperdível se a gente comparar tudo que a gente está oferecendo com o que tem no mercado não tem nada igual e também não tem nada igual com relação a qualidade eu vi aqui um comentário que tem a Matheus está cada vez mais maravilhado com esse curso a gente também está maravilhado em fazer parte dessa equipe em preparar todo esse material para vocês a gente deseja o sucesso de vocês e a gente está preparando aí com o maior carinho e aproveitem aí essa promoção aproveitem todos os todos os itens que o nosso pacote oferece as redações infinitas que cursinho que oferece esses recursos todos nós estamos também maravilhados e cheios de vontade de contribuir cada vez mais com o sucesso e a aprovação de vocês no vestibular certo e quando a gente pensa em relação a essa ideia de videoaula o que acontece não há necessidade de você ver aquilo que você já tem um domínio por exemplo ou seja você vai vendo a videoaula esse assunto aqui eu sei vou partir para o próximo então você controla você administra o tempo que você acha mais interessante para estudar um dado conteúdo essa é uma outra grande vantagem que o estudo EAD acaba trazendo sem falar também que quando nós pensamos em relação a estudar num curso físico propriamente dito há todo um gasto com deslocamento com alimentação muitas vezes o curso não é oferecido na sua cidade você tem que se deslocar ficar longe da família que muitas vezes não acaba sendo tão interessante dependendo da situação de cada um enfim então quando nós pensamos em relação a essa ideia em si do curso à distância que o Estratégia Vestibulares oferece realmente acaba sendo muito vantajoso justamente pelo número de produtos que nós oferecemos e com qualidade comparando com outros em si que não tem tanta diversificação como nós temos em si E sem contar que não é porque você está fazendo um cursinho um ensino médio particular que isso quer dizer que ele é de qualidade que ele é de ponta existem grandes diferenças entre as entre os as escolas particulares entre as escolas públicas aqui a gente está oferecendo um curso de qualidade para o Brasil todo para que você não fique refém do local que você mora não fique refém de situação nenhuma situação financeira da situação de ter que sair da comodidade da sua casa não é mesmo? Alguém? Para completar esses cursos também são vendidos separadamente se for interessante para você de repente comprar apenas alguns e também temos materiais voltados para outros vestibulares então se você está pensando em fazer outro que não é a Unesp entre em contato aí nas nossas redes sociais que a equipe aqui do Estratégia Vestibulares vai te orientar sobre qual material você deve adquirir qual que é o melhor para a sua preparação e para finalizar pessoal falando sobre o webinário de amanhã vamos divulgar aqui teremos um outro webinário amanhã voltado para FUVEST como passar na FUVEST e na sexta-feira teremos um webinário sobre dicas de planejamento de estudos então nos acompanha aí amanhã depois teremos aí alguns eventos teremos simulados no sábado no domingo no próximo domingo da Unesp temos muita coisa ainda pela frente certo para finalizar nos acompanhe nas redes sociais na tela por favor então lembrando Carol Face Insta professor Fernando Youtube Insta professor Marco Túlio Insta Twitter Facebook e professor Saulo no Instagram voltando para mim por favor então pessoal esse foi o nosso bate-papo em relação ao curso ingresso da Unesp entender também um pouco da banca da Unesp nós agradecemos a audiência de todos aqui fiquem com Deus excelentes estudos adquiram nosso material porque foi feito com todo carinho do mundo muito obrigado até a próxima até mais pessoal boa noite boa noite Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto